Bom dia a todas e a todos aqui presentes, queria aqui agradecer a presença de todos, sabemos da dificuldade de hoje estar aqui presente nessa audiência pública devido aos acontecimentos de ontem aqui no município do Rio de Janeiro, mas vida que segue, precisamos continuar trabalhando, a audiência já estava marcada e agradeço a presença de todos vocês por terem estar aqui comparecendo. Optamos por fazer um auditório maior que tinha várias presenças confirmadas, mas infelizmente devido ao que aconteceu ontem, muitas pessoas não puderam comparecer. Então, a gente sabe da dificuldade de hoje, do que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas é importante essa audiência para a gente poder estar discutindo a questão, o panorama das LPIs no estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer muito também aqui a presença da doutora Cristiane Branquinho, nossa parceira, que está aqui para poder palestrar junto com a Cristine Abdala e também o doutor Edmilson Martins, que veio lá de Itaperuna para poder abrilhantar aqui nossa audiência pública. Então, eu queria agradecer muito vocês por estarem participando conosco. Antes de dar início sobre o assunto que nos traz aqui, que é a audiência pública, vocês estão acompanhando também a questão dos fundos estaduais, onde o governo do estado fez um projeto de lei para poder remanejar a questão da verba dos fundos. Um dos projetos é poder usar a verba do fundo para pagar funcionários das secretarias afins e outros investimentos, e um outro projeto é para, no final do ano, poder resgatar esse dinheiro que estiver sobrando no fundo para o Tesouro Estadual. Eu fiz algumas emendas nessas duas questões e fico alegre de poder já comunicar, e vocês são um dos primeiros a saberem, que nós conseguimos tirar, retirar alguns fundos da questão do dinheiro ser retirado para pagar funcionários etc., que é o fundo da cultura, o fundo da assistência social, o fundo da pessoa idosa e também o fundo da criança, da infância e do adolescente. Então, esses fundos, o dinheiro não vai ser mexido para pagar funcionários e outras despesas. E a questão também da verba que sobrasse no final do ano dos fundos e ele poderia voltar para o Tesouro, conseguimos também aprovar as emendas, que isso não vai mais acontecer, que é o fundo da criança e do adolescente, o fundo para as pessoas, do direito da pessoa idosa, o fundo da assistência social, o fundo das pessoas com deficiência, o fundo da cultura e também aprovar uma lei, uma emenda, onde os recursos oriundos de doação, por parte de pessoas físicas e empresas da iniciativa privada, o dinheiro não pode ser mexido. Então, isso também eu acho que foi um grande ganho para todos nós. Principalmente o fundo das pessoas idosas, onde a maioria do recurso vem de doações, de pessoas físicas e da iniciativa privada. Então, hoje vai ser, essas emendas vão ser aprovadas em plenário, mas vocês são os primeiros a saberem dessa nossa vitória, a vitória é toda nossa. Então, a gente fica muito alegre de ter conseguido fazer essas emendas e a emenda passar no Colégio de Líderes e vai ser hoje votada, mas com certeza aprovada. Mais uma vez, queria agradecer a presença de todos vocês. fazendo a abertura oficial, bom dia a todos e a todas. Na condição de presidente da Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e da Pessoa Idosa, declaro aberta a sétima audiência pública, que tem como tema o panorama das ILPIs no Estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, agradeço a presença de todos, dos representantes das instituições aqui, do Ministério Público, dos conselhos, principalmente de todos vocês que, apesar de toda dificuldade, estão aqui presentes. Esse mês de outubro é de suma importância para a pessoa idosa, por rememorar o seu dia e pela criação do Estatuto da Pessoa Idosa, que completou 20 anos. Eu quis fazer essa audiência com olhar para os idosos institucionalizados. Por essa razão, precisamos trazer o debate insistente de políticas públicas para a população idosa. Falar sobre o panorama das ILPIs em nosso Estado me é muito caro, porque tenho grande preocupação. O que foi crescendo ao longo dos meus 15 anos à frente da assistência social, quando pude perceber as dificuldades existentes para a manutenção dessas instituições e a falta de vagas como alternativa para o abrigamento dos idosos, em especial para os mais carentes. A demanda por essa modalidade de cuidados tem crescido devido ao envelhecimento da população. São pouquíssimas ILPIs públicas no nosso Estado. E essa pauta foi uma das minhas metas enquanto gestor da assistência. A construção de uma ILPIs pública para atendimento da população idosa na nossa cidade, onde eu era secretário de assistência. Não posso me furtar de pensar formas de fortalecimento das instituições de longa permanência para idosos filantrópicas, que fazem o papel que o poder público deveria desempenhar e precisamos trazer essa preocupação para o macro, para todo o Estado. Por isso, trago novamente o tema, que nunca será suficientemente debatido. Todo idoso que vive em ILPI tem o direito de ter acesso a serviço público, o cuidado perpassa pelo atendimento do idoso, pela rede de saúde, pela rede de assistência social. O fato da ILPI dispor de eventuais profissionais de saúde ou de serviço social não exclui o acesso aos serviços de saúde e de assistência social. Precisamos ter o fluxo e o protocolo de atendimento de idosos institucionalizados, organizados, de modo a facilitar o atendimento das demandas das ILPIs. Entendo que alguns serviços tipificados, como por exemplo da assistência, que é o atendimento de proteção social e domicílio para a pessoa idosa, e pessoas com deficiência e familiares, podem diminuir as filas de espera para o obrigamento, assim como os centros dias. Encerro minha fala na perspectiva de que essa audiência pública possa agregar e trazer mais reflexão sobre o atendimento dos idosos nas ILPIs, de forma que os idosos ausentes acham como protagonismo. Enfatizando que todo idoso que vive em ILPI tem o direito de ter acesso a serviços públicos, objetivando o bem maior, que é o cuidado multidisciplinar e que o abrigamento é uma situação provisória, o que muitas vezes não ocorre, devido ao abandono, à negligência, enfim, uma situação de violência perpetrada contra a pessoa idosa. Antes de a gente começar esse debate, onde nós temos três oradores aqui que vão fazer uso da palavra em torno de 10 a 15 minutos, e depois nós vamos abrir a palavra para vocês perguntarem, solicitarem, sugerirem. Como eu falei aqui na nossa abertura, eu lutei muito para que a cidade de Volta Redonda, onde eu era secretário de assistência, construísse uma ILPI pública. Apesar de lá na nossa cidade ter três ILPIs filantrópicas, que também fazem um papel importante e atendem uma grande parte da população idosa, onde o poder público não alcança, graças a um trabalho de equipe e graças à sensibilidade do prefeito Neto, o nosso sonho começou a ser realizado, porque já se começou a construir uma ILPI pública em Volta Redonda. e esse é o nosso grande desejo, que a gente construa ILPI pública ou municipais ou estaduais, ou em parceria Estado-município, mas é importante que os idosos que precisam ser institucionalizados tenham a garantia de estar abrigados quando for necessário. Então nós temos um filme rápido aqui, institucional, para vocês verem o que vai ser construído em Volta Redonda, que já começou. Por favor, Aline. A Política Pública da Assistência Social, a Prefeitura de Volta Redonda, com apoio do governo do Estado, desenvolveu o projeto para a construção do bairro Roma de um centro integrado de atendimento à pessoa idosa. O empreendimento receberá o nome de Dona Munir Arbex Francisco. O projeto acomodará três serviços atendendo a 140 idosos, uma instituição de longa permanência para 50 pessoas idosas, as três casas-lares para 28 moradores idosos e o centro-dia, onde serão atendidos 62 idosos. O prédio terá sete pavimentos, uma recepção, canto ecumênico, hall de circulação vertical, com dois elevadores, auditório com 120 cadeiras e um centro de reabilitação de atividades físicas. No pavimento acima, serão os setores técnicos, administrativos e de serviços. No terceiro pavimento, haverá uma cozinha com refeitório para 60 pessoas, lavanderia e salas de atividades individuais e coletivas. O quarto e o quinto pavimento abrigarão ILPI com 10 suítes, salas de repouso e de vídeo e varanda coletiva. O sexto andar receberá as três casas-lares com 11 suítes, sala de estar, cozinha com sala de refeições, sala de vídeo e descanso e varanda. No sétimo pavimento, será instalado centro-dia com sala de atividades e repouso. O projeto possui ainda área externa, espaço gourmet com churrasqueira e área descoberta com jardim e área para caminhadas. O prédio terá refrigeração central. Todos os cômodos têm ventilação, iluminação natural e mobiliária adequada aos idosos. Com o Centro Integrado de Atendimento à Pessoa Idosa, Dona Munir Arbex Francisco, Volta Redonda terá um programa único e de referência na América Latina. Nossa cidade vai garantir uma melhor condição de vida para quem mais precisa. Governo do Estado do Rio de Janeiro, sem tempo a perder. Prefeitura de Volta Redonda com o povo honestidade e competência. Essa obra já começou. Já começou. Fica no bairro Roma, em Volta Redonda. A gente fica muito feliz com esse investimento de mais de 20 milhões de reais. Nem todas as cidades precisam fazer um investimento dessa natureza, mas que se construa mais em LPI pública no Estado e nos municípios. Esse é o nosso grande desejo. Todos que já visitaram Volta Redonda ficam satisfeitos com as políticas públicas para a pessoa idosa naquela cidade, onde o investimento é grande. além de todo o serviço que tem para a pessoa idosa, existem dois centros de dia lá, um centro de dia para a pessoa idosa e um centro de dia para a pessoa idosa com Alzheimer, o único público da América Latina. mas precisamos melhorar condições das ILPIs do nosso Estado. Com certeza, com certeza, no nosso Brasil. Mas aqui nós estamos focados no Estado do Rio de Janeiro, mas com certeza essa demanda é de todo o país. Agora vamos começar as nossas palestras. Eu queria aqui registrar a presença de algumas pessoas. Eu queria aqui comentar e agradecer a presença do Manuelzinho, que é vereador na cidade de Vassouras. Obrigado pela presença, vereador. Daniele, da Associação Casa São Vicente Paulo. Thaís, da ILPI, João Miguel da Silva, de Volta Redonda. A ILPI João Miguel da Silva é uma das ILPIs filantrópicas da nossa cidade. Obrigado pela presença, Thaís. Cumprimentar e agradecer a presença da Ângela, do gabinete da Carla Machado, a deputada Carla Machado. A deputada também faz parte da nossa comissão, mas, infelizmente, não pôde comparecer. Ralina, que é do Cedis. Nair, missionária salesiana do Coração de Maria. Elma, representando a deputada Tia Ju, que também faz parte da nossa comissão. Ela é vice-presidente da Comissão da Criança e do Adolescente. Está a Roseli aqui, do Conselho do Idoso. Obrigado pela presença. Roseli, tivemos uma reunião no nosso gabinete, onde falei que ia fazer as emendas para tirar a questão do fundo da pessoa idosa. Conseguimos. Ana Bezerra, do Conselho do Idoso. Lesiane, do CREA, de Barra Mansa, nossa cidade vizinha de Volta Redonda. Obrigado pela presença. Gisele, Lar Maria, Ritinha. Ana Paula, de Queimados. Laura Ferreira, do Agrege. Gente, então, para dar início e falar do levantamento das LPI no Estado do Rio de Janeiro, convido a nossa parceira, a nossa amiga, a doutora Cristiane Branquinho, que é promotora pública e coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Proteção ao Idoso. Então, quem manda no Ministério Público sobre idoso é a doutora Branquinho. Bom dia. Não sei se está... Bom dia a todas e todas. Um dia não muito triste. Eu acho que essa sala está vazia por conta dos acontecimentos de ontem. Mas precisamos seguir, porque essa pauta é de extrema necessidade. Agradeço ao deputado Munir por, mais uma vez, permitir que a gente esteja aqui discutindo sobre um tema tão relevante. Eu conversava um pouco antes, na entrevista que eu dei para a Câmara da Lerge, falando do grande aumento que a gente percebe através do nosso sistema informatizado. Então, eu só queria, antes de mais nada, me autodescrever. Eu sou uma pessoa branca, de estatura mediana, com 51 anos. Estou com um terno branco, brincos bem pequenininhos, cabelos longos e castanhos, e uso óculos. E o que acontece? A gente, enquanto promotora de justiça, a gente tem a atribuição de fiscalizar as instituições. A intenção do Ministério Público nunca é encerrar as atividades de uma instituição. Ao contrário. O Ministério Público, hoje, tem ciência da importância. Eu acho que é muito ao encontro do que o deputado Munir falou. A gente precisa trabalhar para que essas instituições melhorem cada vez mais a qualidade do serviço prestado por essas instituições. Então, a gente teve um aumento. Eu tenho um quantitativo de instituições dentro do meu sistema. Em 2015, de cerca de 378 instituições. E hoje, ontem, eu estudando esse tema e fazendo esse levantamento dentro do meu sistema, eu verifiquei que a gente tem 534 instituições de longa permanência no estado do Rio de Janeiro. A gente já tem um problema, que eu sempre digo isso, a gente precisa se localizar territorialmente e saber que a gente está em um estado que é um estado extremamente populoso. A gente tem 16 milhões de pessoas. E aí a gente também tem um número grande de pessoas idosas. A gente tem um IDH também que não nos favorece. Então, a gente tem uma população carente muito grande. E uma densidade demográfica também, que é considerada a segunda em termos de unidade da federação. A gente está em terceiro lugar em termos de população. E em termos de densidade demográfica, a gente está em segundo lugar. Isso só demonstra o quanto a gente precisa de um trabalho ainda maior nesse tema, de nos unirmos mais. E aí, quando a gente pega no meu sistema informatizado, a gente verifica que a gente tem um número reduzidíssimo de instituições públicas. E aí eu tenho pouquíssimos municípios que têm instituições públicas. Eu contei aqui rapidamente, eu poderia depois até falar para vocês quais os municípios, mas eu tenho cerca de 11 municípios, dos 92 municípios do Estado, com instituições públicas. E eu tenho um número de 321 instituições privadas com fins lucrativos e 156 privadas sem fins lucrativos. Dentro do meu sistema, eu também tenho instituições sem CNPJ, que estão totalmente irregulares, que são no número de 38. Então, o que a gente verifica hoje na nossa atuação? A gente verifica um grande número de pessoas idosas em situação de rua, que precisariam dessa moradia. E aí eu não falo especificamente de ILPI, mas a gente encontra pessoas bem dependentes nas ruas. A gente tem cada vez mais pessoas numa situação de extrema vulnerabilidade em seus lares, sem pessoas que possam auxiliar nesses cuidados. Então, quem é do município sabe da dificuldade que é a sua vida diária de pessoas idosas necessitando de abrigamento e não tem onde acolher. E a gente também tem as questões das altas hospitalares, que a gente fala das altas sociais. Não tem para onde ir essas pessoas. Então, a gente precisa não só aumentar a qualidade do serviço prestado por essas instituições, mas aumentar o número de vagas. Então, é claro que é da gestão do poder público falar, olha, eu vou criar uma ILPI pública ou eu vou estabelecer termos de parceria. Mas há a necessidade do poder público se apropriar dessa sua obrigação e pensar na criação dessas instituições ou pensar em firmar esses termos de parceria. Porque hoje, o que a gente verifica, e aí eu não sei se estão olhando aí o meu tema, mas assim, em se tratando de instituições públicas, o poder público precisa estar atento a garantir a qualidade do serviço prestado. Então, ele precisa pensar sempre em relação a recursos que devem ser reservados para essas instituições. Então, muitas das vezes, a gente percebe que isso não é feito. Tem que ter um planejamento, saber, uma escrituração ali do que é, qual é a receita e quais são os gastos daquela instituição, em termos de RH, de material, de tudo mais. Então, o poder público tem que estar atento à necessidade de uma reserva maior de recursos ou não. Então, esse é o primeiro trabalho que o poder público tem que fazer. A segunda questão, e hoje a gente conversava um pouco sobre isso, é que as instituições privadas, sem fins lucrativos, que realizam um serviço socioassistencial de extrema importância, que estão dentro do Sistema Único de Assistência Social, que a gente fala, o Sistema Único é privado, nesse sentido de serem instituições privadas que prestam o serviço público, elas deixam de contar, hoje, com a ajuda do poder público. Então, é dever também da instituição, e aí a gente conversava justamente sobre isso, levar ao poder público a necessidade de recursos para que eles garantam uma atuação de modo que aquela pessoa tenha um serviço de qualidade. Então, hoje, cada vez mais, e eu sempre repito isso, as instituições privadas, sem fins lucrativos, elas precisam se organizar para estarem inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social, para que elas consigam o SEBAS, que vai garantir uma imunidade tributária muito importante, a isenção de contribuições sociais, e que elas levem ao poder público a necessidade de auxílio, porque, se elas demonstrarem, por A mais B, e isso, hoje em dia, quem está aqui, se é fácil a instituição privada com fins lucrativos demonstrar, porque, hoje, as instituições privadas com fins lucrativos também passam por dificuldades, Então, as instituições privadas sem fins lucrativos podem demonstrar e devem demonstrar isso para o poder público, de modo que o poder público assuma também aquela responsabilidade com os munícipes da sua cidade. Até porque, se essa instituição não tiver condições de continuar com as atividades por ele realizadas, ele necessariamente terá que assumir esse serviço, porque está lá no artigo 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, e aí entra a questão da moradia, impõe-se ao poder público esse provimento. Então, caberá ao poder público. Então, o poder público deve valorizar cada vez mais as instituições de longa permanência para idosos privadas sem fins lucrativos. Não tenho a menor dúvida disso. Então, eu acho que o trabalho... E se a instituição verifica essa necessidade, verifica que o poder público não auxilia, leva para o Ministério Público, que o Ministério Público instaura o inquérito civil e atua nesse sentido. Porque o Ministério Público tem que fiscalizar. Se o Ministério Público verifica que aquela instituição não tem a possibilidade de contratar o RH necessário e também dar todos os materiais necessários para a realização daquela atividade, o Ministério Público certamente vai atuar. Então, hoje, a gente tem uma problemática que a gente verifica nas nossas fiscalizações essa questão da falta de recursos, mas a gente também verifica na nossa fiscalização a falta total de capacitação das equipes que atuam dentro dessas instituições. E aí, quando eu faço um levantamento de números, eu verifico que grande parte das instituições não tem plano de trabalho, porque sem planejamento e organização não tem como garantir uma qualidade do serviço prestado. A gente verifica que não tem plano de atendimento individualizado daqueles idosos, então, que são instrumentos importantíssimos, e a gente não tem um plano de atenção integral à saúde da pessoa idosa dentro dessas instituições. Eu estou falando só de três instrumentos fundamentais. Eu não estou falando de pop, eu não estou falando de prontuário, que muitas das vezes a gente encontra. Então, eu acho que a gente também precisa ter uma mudança de cultura de modo a levar ao conhecimento das pessoas que são hoje gestores de instituições, e aí existem muitas instituições surgindo no mercado. E essas instituições, elas são criadas antes que as pessoas se apropiem de conhecimentos básicos necessários para a sua atividade, necessários à garantia da dignidade daquela pessoa idosa. Então, esse também é um problema. Em relação a esse problema, a questão da capacitação, eu também estava conversando aqui, o Ministério Público, no próximo ano, pretende fazer dois cursos que serão importantíssimos, que vão poder levar esse conhecimento. Mas entendam bem, essa não é uma atribuição do Ministério Público. Essa é uma atribuição que perpassa pelos gestores. Eu acho que os gestores precisam buscar essa especialização na questão da gerontologia e muito mais. Então, eu também me preocupo, porque hoje eu verifico muitas instituições privadas com fins lucrativos que passam por sérias dificuldades. E aí, assim, eu me pergunto também como é que essas instituições privadas com fins lucrativos, eu não estou falando, generalizando, não, porque tem aqui instituições que têm realmente uma finalidade lucrativa. Mas tem instituições que poderiam ser instituições sem fins lucrativos. E buscar o SEBAS, buscar essa parceria em relação ao poder público. Então, eu acho também que há uma falta de conhecimento em relação a essa questão. Muitas instituições privadas que nascem com fins lucrativos realizam quase que um serviço mesmo sócio-assistencial e deveriam ter essa roupagem de modo a buscar o auxílio necessário junto ao poder público e também essas imunidades tributárias e tudo mais. Então, eu acho que essa é uma questão realmente que eu acho que a gente deveria pensar. Em relação ao trabalho com a saúde, eu acho que o doutor Munir traz aqui essa interlocução das instituições com a saúde. Isso também, infelizmente, eu acho que eu tenho conhecimento que o Estado faz um trabalho no sentido de fomentar que os municípios atendam as instituições. Aqui no município do Rio, eu sou testemunha de que a Secretaria Municipal de Saúde trabalha para que isso realmente aconteça, para que as unidades básicas de saúde atendam as instituições. Então, eu acho que a gente também precisa fazer um trabalho nesse sentido, de aumentar esse alcance das instituições em relação às unidades, à estratégia de saúde da família, e de modo também que haja um protocolo para que essas instituições, essas unidades de saúde atendam essas pessoas idosas que estão dentro das instituições. Então, esse, deputado Munir, será um dos meus encaminhamentos, que eu acho que dessa audiência pública a gente deve buscar alguns encaminhamentos importantes. Agora, em relação às instituições privadas com fins lucrativos, esse é um grande desafio, porque a gente tem verificado cada vez mais a dificuldade dessas instituições na contratação de pessoal no que se refere em especial ao RH. E a gente tem uma característica, uma característica muito boa no nosso Estado, que é a Lei 8.049, de 2018, que garante a presença de profissionais de diferentes especialidades, em especial quando o grau de dependência for dois ou três, mas isso tem criado uma série de discussões com as instituições de longa permanência para idosos, porque se alega a impossibilidade da contratação, muitas das vezes, desses profissionais. E aí a gente tem um projeto de lei importante também em tramitação nessa casa, onde se demonstra a necessidade de que, mesmo sendo o grau de dependência a um, a necessidade do profissional de nutrição. E aí aqui, assim, eu acho que é uma pauta que a gente realmente precisa conversar, a gente precisa enfrentar, porque, em que pese a gente necessitar desses profissionais, eu não duvido, hipótese alguma, recentemente, eu fui num encontro do Conselho de Nutrição, e é assim, primoroso, o Cristine estava lá, o quanto é importante esse profissional da nutrição, e sem sombra de dúvida, no grau de dependência a um, que a gente está falando do grau de dependência a um, existe alguma dependência ali, alguma fragilidade, ainda que essa pessoa não tenha uma dependência que a passe para o grau de dependência a dois e três, mas, certamente, essa pessoa, um dia, chegará ao grau de dependência a dois ou três. Então, deputado Munir, recentemente, inclusive, eu tive acesso, eu estava lendo um relatório do Corém, onde o Corém apontava a necessidade, e apontava de forma muito bem fundamentada, a necessidade da contratação de mais dois enfermeiros e mais dois técnicos de enfermagem. E aí, de fato, eu pergunto como é que aquilo ia se operacionalizar naquela instituição considerando os recursos financeiros daquela instituição. Entendeu? Então, assim, essas são questões realmente que elas precisam ser enfrentadas. Por quê? Porque a legislação 8049 ela não traz a questão do turno, ela não traz a questão do turno, do horário daqueles profissionais. E, muitas das vezes, eu, enquanto promotora de justiça, a nossa equipe técnica, os promotores de justiça, eles verificam que os profissionais ali estão numa carga horária muito insuficiente para a realização das suas atividades. Então, eu acho que a gente precisa chegar num denominador comum de modo que a gente possa assegurar a qualidade do serviço prestado pela equipe técnica, mas assegurar também a sobrevivência daquela instituição. É uma equação difícil? É uma equação difícil, mas que precisa ser enfrentada. A gente precisa sentar e dialogar nesse sentido para que a gente consiga chegar num denominador comum para que a gente possa garantir essa qualidade do serviço. Então, deputado, como encaminhamento diante dessa missão tão difícil que a gente tem enquanto Ministério Público, enquanto sociedade civil, enquanto Casa Legislativa, eu pensei em dois encaminhamentos que eu acho muito importantes. eu acho que a gente não tem hoje um levantamento das instituições privadas sem fins lucrativos, de modo que eu verifique quais delas têm parcerias com o poder público e quais delas, por exemplo, têm o SEBAS, porque isso já auxiliaria muito as instituições privadas sem fins lucrativos. e aí eu tenho até, eu acho, eu tenho o levantamento dessas instituições sem fins lucrativos, mas eu não tenho o conhecimento ainda de quais delas possuem parcerias com o poder público ou o SEBAS. E aí eu acho, eu até pedi que a Secretaria de Estado de Assistência Social, até falei também do envelhecimento saudável, porque eu acho importante a gente se mobilizar de modo que haja um cadastro e essas secretarias possam auxiliar os municípios no sentido de trazer essas instituições e fazer com que elas melhorem nesse sentido de que elas tenham a possibilidade de ter formas de obter recursos maiores para garantir a qualidade do serviço prestado. Uma segunda questão que eu acho também que poderia sair daqui é trazer a Secretaria Estadual de Saúde de modo que ela trabalhe com as secretarias municipais de saúde para garantir o acesso de todas as instituições às unidades básicas de saúde. Porque essas unidades básicas de saúde vão poder acompanhar essas pessoas idosas e também garantir um atendimento pelo setor secundário e terciário da saúde. Porque muitas das vezes essa pessoa precisa fazer uma operação de catarata, precisa de algum outro serviço, e aí isso vai facilitar, por exemplo, o acesso à medicação, e aí diminui já o custo das instituições de longa permanência. eu acho que é função do Estado, e aí eu falo poder executivo, auxiliar na implementação dessas melhorias nessas instituições. Então, eu acho que se a gente conseguisse fazer com que as secretarias estaduais realizassem esse trabalho, a gente estaria dando aqui um grande passo. E, em relação à Lei 8.049, eu acho que seria importante chamar os conselhos de classe, junto com as instituições, aí se criaria um grupo de trabalho, as instituições sendo representadas por um grupo de trabalho, de modo que a gente pudesse avançar também nesse sentido em relação ao RH. Então, são esses os encaminhamentos que eu penso para que a gente possa também dar resolutividade a essa audiência pública, para que a gente saia com o produto dessa audiência pública que possa impactar as pessoas idosas que vivem dentro dessas instituições. Então, a princípio, seria isso. Eu tenho mais algumas questões para colocar, mas eu acho que vou abrir espaço para os meus colegas, para depois a gente poder discutir aqui, porque eu acho que a discussão enriquece bastante o nosso conhecimento. Obrigada. Obrigada. Obrigado, doutora Cuxerio Branquinho. Qual o número mesmo de ILPI público que nós temos no Estado? Então, aqui 19, deixa eu ver aqui. Vou falar, eu tenho até os municípios onde tem, mas Volta Redonda ainda não está lá. Não. Os municípios que tem, é porque, na verdade, eu tenho 19 instituições públicas, mas no município do Rio de Janeiro, por exemplo, eu tenho um número maior de instituições públicas. Então, quando eu falo 19 instituições públicas, não significa dizer que são em 19 municípios. Municípios. Eu tenho aqui, posso até passar para o senhor, Nova Iguaçu, Itaguaí, no Rio, Rio Claro, Itaboraí, Magé, Macaé, Sapucaia, Saquarema, Cabo Frio e Maricá. São esses municípios que hoje têm instituições públicas. e, recentemente, eu tive em Angra dos Reis, eles também estão trabalhando para a inauguração de uma instituição agora no mês de dezembro. Foi um TAC que fez lá. Então, 19 instituições públicas, no Rio tem mais, nós temos 22 municípios no estado, realmente é muito pouco. 92 municípios no nosso estado. Então, realmente, é muito pouco o número de instituições de longa permanência no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Da fala da doutora Branquinho, foi muito importante, para ele ter certeza também do que for discutido aqui, nós vamos levar para frente, ou com projetos de leis, para casa, ou levando aos gestores, o nosso governador, Claudio Castro, ou os gestores municipais. Eu me comprometo, junto com a comissão, e aqui eu quero, mais uma vez, agradecer toda a comissão da criança, do adolescente, da pessoa idosa, eu como presidente, a Tia Ju, como vice-presidente, ainda temos membros efetivos, que é a Gisele Monteiro, o Otônio de Paula Pai, a Carla Machado, e... tem mais alguém? São titulares, que sempre fazem um trabalho de excelência conosco, devido a vários compromissos assumidos, hoje eles não puderam estar aparecendo, mas mandaram seus representantes. Uma dificuldade que eu vejo para os municípios, e também para o Ministério Público, é quando faz uma fiscalização em alguma instituição com permanência e constata algumas irregularidades e tenta corrigir, cobra, mas não consegue chegar ao que gostaria, ao que deveria ser feito dentro da lei, porque também a instituição tem suas limitações e você também não tem como resolver o problema com 80, 70, 60 idosos institucionalizados. Então, esse é um debate que a gente precisa ter também. O que fazer quando a instituição não atende totalmente, mas também você não tem como fechar uma instituição dessa e aonde vai os idosos. Então, isso é uma equação que a doutora falou, que a gente também tem essa preocupação grande a respeito desse tema. a questão da nutrição, o deputado Flávio Serafini tinha um projeto de lei nessa casa, tirou de pauta porque ele queria ouvir melhor as instituições de longa permanência para poder refazer o projeto, porque ele viu que da maneira que ele estava colocando o projeto, não seria viável também para as instituições. Hoje ele não está aqui, não compareceu, mas ele me falou dessa preocupação dele também. Então, tudo o que for discutido aqui, doutora Branquinho e demais companheiros aqui dessa audiência, nós vamos dar prosseguimento como a gente fez nas outras audiências. Levar para frente aos gestores, fazendo projeto de leis aqui na casa, eu me coloco à disposição junto com a comissão da criança e do adolescente. falando de instituições de abrigo, queria registrar aqui a presença da Mariana, que representa aqui o abrigo Cristo Redentor, que é um abrigo público aqui do estado do Rio de Janeiro, que fica aqui no nosso município do Rio de Janeiro. Agora, para dar continuidade à nossa fala aqui, eu vou convidar a doutora Cristiane Abdala, que vai falar sobre a promoção do cuidado integrado entre a saúde e a assistência social. Ela é membro da Fundação Cuidadosa e da Frente Nacional de Fortaleza das LPI e gestora. Doutora Cristiane, prazer. Olá, gente. Cristiane ou Cristiane? Quem nasce Cristiane responde por Cristiane. Cristiane, está tudo, não é não? Chama Cris. Cris é melhor. Cris é melhor. Está funcionando aqui, gente? Está, não é? Gente, bom dia demais. Vou me autodescrever. Sou uma mulher. Já fui morena. Hoje eu estou muito branca. Eu vi o olho no espelho. Eu já estou branca. Perdi a cor. Não vamos à praia. Cabelos cacheados. Estou vestindo uma blusa branca, um coletinho cinza, uma argola de prata. E é isso. E queria agradecer demais. Esse espaço, gente, é um espaço absolutamente fundamental. É exercício de cidadania em toda a sua essência. Então, assim, parabéns. Muito obrigada pelo convite, deputado, a comissão, a Alerja, a todo mundo que está aqui presente. Cada um de nós faz diferença o tempo inteiro. e a gente precisa estar junto, debatendo o tempo inteiro. Não é fácil. Eu vou falar um pouco a partir do que a doutora Cristiane falou. Eu vou dar exemplos do que foi falado aqui. E eu queria começar... Pode passar para mim? Eu queria começar falando de uma campanha que a Frente Nacional para as ILPI... Respondendo, ele não está aqui, ou ele perguntou, uma pessoa ali, o que é ILPI? ILPI, eu sei que a Denise já respondeu ali rapidamente. A ILPI, gente, é uma sigla para a Instituição de Longa Permanência para Idosos. Ela existe, ela foi trazida para o Brasil há 20 anos por uma assistente social de São Paulo, a Tomico, muito para substituir o que a gente chamava de asilo, o que a gente historicamente chama de asilo. Substituir não só o nome, mas, sobretudo, o conteúdo. Como a gente sabe que as continuidades existem mais do que os rompimentos, a gente ainda tem muitas ILPI que são asilo, mas a gente trabalha muito para que não fique só na nomenclatura, que o conteúdo, que a prática se aproxime do que a Tomico pensou ao trazer a sigla e a nomenclatura para o Brasil. Então, gente, falando nisso, eu queria conversar a nossa conversa aqui com essa série que a Frente das ILPI começou a lançar, que são oito publicações de basta. Mas isso começou com esta nota de repúdio por mais uma vez, mais uma notícia de maus tratos que acontecem dentro de ILPI. Isso aconteceu no sul do país e um dos gestores do nosso grupo, a gente tem um grupo de voluntariado grande, que é a Frente Nacional, ele falou, olha só, a gente precisa lançar uma nota de repúdio porque isso não é possível. A gente tem que gritar como Frente Nacional para o mundo que isso não pode acontecer. e que toda ILPI não é assim. A gente precisa debater, precisa mostrar isso, denunciar e, ao mesmo tempo, falar, olha só, podemos e muitos somos diferentes. Então, daí, a parte... Pode passar, por favor, Aline, essa nota de repúdio. Tudo que está aqui, gente, que eu vou falar da Frente, está no nosso site. Pode passar, por favor. E aí, começaram a série, começou a série dos Bastas. Basta um, em relação a a gente defender, mostrar, como a gente está fazendo hoje aqui, mais uma vez, a ILPI como espaço de cuidado. O Basta dois, pelo direito de cuidados nas velhices. Pode passar, Aline, por favor. O Basta três, sobre as generalizações e falta de informação em relação às ILPI. E o Basta quatro, muito do que a doutora Cristiane falou, da necessidade de a gente conhecer o perfil das ILPI. O senso das ILPI é premente. A gente precisa ter um senso, portanto, algo oficial que nos conte quem somos, onde estamos, de que natureza jurídica somos, em que quantidade. A doutora Cristiane falou, a gente tem, somos três naturezas jurídicas, a ILPI pública, a privada com fins lucrativos e a privada sem fins lucrativos. Pode passar, por favor. Então, faltam aí quatro publicações de Basta. Vamos ficar atentos nas nossas redes sociais. Então, gente, também, como a doutora Cristiane falou e o deputado Munir, a gente precisa conhecer quem a gente é. E esse senso vem falar disso. E aí, eu queria discutir esse quem somos a partir do debate do envelhecimento e familismo. A gente sabe da importância da família no cuidado dos seus. isso é inequívoco. Está na Constituição, nós somos, como família, responsáveis pelo cuidado. Mas essa responsabilidade, ela tem que ser uma responsabilidade recheada de possibilidades, porque, senão, vira uma criminalização da família sem que a gente tenha competência para dar conta daquele cuidado que a gente é responsável e que a gente tanto quer fazer. e a gente tem que lembrar quem é da família que cuida em qualquer ciclo da vida. Em geral, é a mulher. É a mulher que se afasta do mercado de trabalho, é a mulher que não recebe nenhum dinheiro para isso, está saindo do mercado, mas você cuida e você não recebe por isso, você não recebe informação. A gente tem essa fantasia de que a mulher tem uma intuição do cuidar. Ninguém tem intuição de cuidar, a gente precisa de técnica, precisa de conhecimento, em qualquer ciclo da vida e no envelhecimento não é diferente, muito pelo contrário. Então, a gente precisa se perguntar cotidianamente quem somos, o que desejamos, cada um de nós, cada um de nós que está envelhecido e que envelhece. O que a gente precisa? A gente tem rede sócio-familiar? A gente vai continuar tendo? Se eu sou casada, fico viúva, se eu só tenho essa pessoa, a minha rede sócio-familiar desaparece na morte do meu marido. Quem vai cuidar de mim? Então, eles conseguem, essa rede sócio-familiar que eu tenho hoje, consegue cuidar de mim? Vai continuar cuidando? É possível? Como é que vai ser o meu envelhecimento? A gente tem que se perguntar como indivíduo, como rede sócio-familiar, como poder público e sociedade civil. Pode passar, por favor. Bom, a gente precisa pensar que somos diversos e também nas velhices. Então, a gente tem o envelhecimento de grupos sociais, econômicos e culturais diferentes. A gente envelhece de forma diferente. A gente envelhece nas diversas regiões do país. Alguém levantou aqui o problema que é nacional, mas a gente está falando do nosso Estado. Então, a gente tem o envelhecimento urbano, a gente tem o envelhecimento rural, são completamente diferentes, gente. A gente tem o envelhecimento dos povos originários, da população negra, quilombola, ribeirinha, LGBTQIA+, pode passar. A gente envelhece individualmente, de forma diferente e também de forma diferente nos nossos grupos sociais, culturais e econômicos. A gente tem que estar muito atento às diferenças. A gente tem o envelhecimento ativo e saudável que a gente briga o tempo inteiro por ele, desde que a gente nasce. É tudo o que a gente quer. E a gente tem que brigar, a gente tem a Secretaria de Estado aqui, da Juventude, do envelhecimento saudável, e a gente tem que brigar. Mas a gente pode adoecer. Existem as várias patologias que podem vir em todo o ciclo da vida, em qualquer deles, mas vem no envelhecimento e a gente vê que vem. Então, a gente tem os envelhecimentos com as patologias, com as doenças crônicas, as doenças agudas. A gente tem as patologias degenerativas, as demências, por exemplo, e a gente fala no Alzheimer, o nosso tão conhecido e popular Alzheimer. A gente tem o envelhecimento das pessoas com sofrimento mental envelhecem, as pessoas com deficiência física, portadoras de deficiência física envelhecem, as pessoas com síndromes neurológicas, as pessoas com doenças que vêm do uso abusivo de álcool e outras drogas, pode passar, por favor. A gente vai envelhecendo, gente, independente da nossa condição. Então, essa discussão toda, eu quero ter, a partir do que a doutora Cristiane o deputado Munir trouxe, a partir de casos exitosos, gente. Existem movimentos, existem experiências exitosas, Rio de Janeiro e Brasil afora, que a gente precisa discutir. Aqui são apenas algumas das experiências que a gente tem. Eu vejo aqui na plateia o pessoal da Federação da Associação dos Aposentados. É fundamental, a gente tem o pessoal da ILP, a gente tem da CREG. Então, a gente tem que se representar e tem muita coisa bacana sendo feita. E a gente, como a doutora Cristiane falou, a gente tem que dialogar. Pode passar, por favor. Então, na geriatria e na gerontologia, como a doutora Cristiane falou, citou a nossa área de atuação, a gente divide o envelhecimento em três graus. Então, eu vou falar um pouquinho dessas experiências exitosas para os três graus. Mas você não veio falar de ILPI? Gente, não dá para falar de ILPI, como o deputado já falou aqui, sem falar do centro-dia, sem falar do centro de convivência, sem falar das policlínicas. A gente precisa discutir todos os equipamentos. Sabe para quê? Para que a ILPI possa ser, de fato, ILPI. Porque hoje a ILPI é uma porção de coisa. Por quê? Porque a gente não tem outros equipamentos ou tem pouco. Então, vamos lá. Como o deputado, Muniz já trouxe. Então, vamos lá. se a gente está pensando no grau de dependência 1, que ações e que equipamentos para a promoção da manutenção desse envelhecimento saudável e ativo a gente precisa? Educação gerontológica nas escolas e nos diversos serviços públicos e privados. A gente tem que falar de envelhecimento desde os bancos escolares. Quando a gente vai num banco, quando a gente vai num ambulatório, quando a gente vai num consultório particular, essas pessoas têm que entender a educação gerontológica é fundamental. A gente fala programas intergeracionais, a gente precisa, de novo, a secretaria está aí para trabalhar para isso com a gente, as academias da terceira idade, que são as academias nas praças, os centros e grupos de convivência fundamentais para esse grau 1. Vamos chamar aqui do grau 1. Pode passar, por favor. Eu questiono essa questão dos graus. Para mim, tem 75 mil graus, mas está posto e são os três graus. A gente precisa de programas como o SESC 60+, que a gente vai falar um pouco mais, o PAI, que é de São Paulo. A gente tem a Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, como um grande parceiro e exemplo. A gente precisa dos ambulatórios multiprofissionais especializados, os gerontos geriátricos, como a doutora Cristiane falou, deputado também. A gente precisa pensar cuidados paliativos de vida e fim de vida. Pode passar, por favor. Gente, a gente tem uma gama de ações e equipamentos que a gente precisa robustecer. Então, a gente vai começar aqui falando de algumas experiências exitosas para este grau de dependência, para envelhecimento ativo e saudável. E aí, Volta Redonda, eu finalmente consegui visitar, apaixonada, apaixonada, enfim. Então, aqui, dois exemplos de equipamentos que existem lá. A Academia da Vida, que é, na verdade, um espaço de conhecimento continuado, é inacreditável, é apaixonada pelo lugar, não posso falar muito, porque senão vou ficar aqui sete audiências públicas falando só de Volta Redonda. A Policlínica como um espaço de atendimento e cuidado, mas também de organizador, para onde essas pessoas vão, que tipo de equipamento ela precisa, por quê? porque teve uma porta de entrada do atendimento médico e multi. Pode passar, por favor. Vou falar do PAI, que é um programa da Prefeitura de São Paulo, para este grupo, o Grupo Grau 1. Então, ele pode passar, por favor. Tudo isso aqui, depois a gente disponibiliza, também é fácil achar na internet, mas, se precisar, é só me falar que eu disponibilizo. Então, é um programa, gente, da Prefeitura, que vale a pena ser conhecido de perto, porque traz muita possibilidade de convívio social, de atendimento, de atividade sócio e terapêuticas. Então, é possível, ele atende um número grande de pessoas idosas, mas pode atender muito mais. Pode passar, por favor. Isso tudo a gente está falando de equipamentos e ações bem-sucedidas no nosso estado e fora dele, mas aqui pertinho, são vizinhos, estabelecidos como qualidade. Bom, chegamos ao grau 2. Isso, gente, a gente está fazendo um passeio pelo ciclo do envelhecimento. Tem garantia que eu vou envelhecer só no grau 1? Eu vou passar para o grau 2? Um dia chegarei ao grau 3? Não sabemos. Não sabemos. Mas que existem, pelo menos, esses três graus existem. Então, a gente tem que discutir. Grau 2. A gente vai ver aí, e eu gosto muito de pensar o grau 2, localizado lá em equipamentos e ações entre a casa, como moradia individual, e a ILPI, ou outro tipo de moradia coletiva. Porque hoje, o que a gente tem? A gente tem a casa e a gente tem a ILPI. A gente não tem o caminho entre esses dois equipamentos em geral. Então, a gente vai ver que tem muita interseção do que eu propus, propus não, do que está posto, proposto, no grau 1 para o grau 2. Está tudo aí, eu já falei, o centro-dias. Eu falo menos em centro e grupo de convivência para o grau 2 e para o grau 3, porque são equipamentos diferentes. O centro de convivência é para pessoas mais independentes, mas o centro-dia é para pessoas mais dependentes. Pode passar, por favor, Aline? Aí a gente começa a ter coisas mais específicas para equipamentos e ações mais específicas para este patamar de dependência e de complexidade. São os centros-dia especializados, por exemplo, para pessoas idosas com demência. A gente já vai falar desse que o deputado citou lá de Volta Redonda. Os ambulatórios continuam, a gente precisa de PAD eficiências. Existe o programa de atendimento domiciliar à pessoa idosa, mas ele é eficiente. E aí eu estou falando de eficiência, não é nem só da qualidade em si, porque tem qualidade, e a gente tem aqui. O PAD existe na nossa realidade, mas quantos eles atendem? E aí eu volto para a questão que a doutora Cristiane colocou. A gente precisa quantificar os serviços. O PAD tem alcance de quantos? Poderia ter de quantos mais? Mas eu conheço como PAD a quem eu preciso cuidar? Será que a gente sabe? O PAD, gente, ele é fundamental. Se a gente não conhece, a gente tem que conhecer. Inclusive, é pleiteado o PAD para dentro das ILPI. ILPI não é casa? ILPI não é moradia? Eu expliquei o que é ILPI, depois eu explico de novo. A gente precisa... ILPI é casa. Por que a gente não tem direito ao PAD? Vamos discutir. Programa Maior Cuidado que de Belo Horizonte. Pode passar, eu vou mostrar também. Bom, aqui a minha visita ao Centro Dia com essas duas assessoras maravilhosas que me levaram para conhecer, Kátia e Denise. Encantada, gente. Esse centro... Pode passar, por favor. Isso é inacreditável. Precisa de investimento para abrir um centro desse? precisa de mão de obra qualificada? Precisa. É impossível? Não. Gente, não é. É uma experiência exitosa muito possível de ser multiplicada. Está lá, está experimentada, tem projetos incríveis. Eu posso também ficar aqui mais dez audiências falando de lá. Não, dessa aqui, eu fico mais vinte. Mas aqui, eu trouxe duas situações que eles fazem lá, que é, acho que é a mesa de interesse, se não me engano. Então, aquela pessoa é uma pessoa idosa, portadora de demência, de doença de Alzheimer, que é sapateiro. E aí, ele tem lá no centro-dia uma mesa onde ele pode continuar exercendo o seu ofício e tem outras profissões. Gente, qual é a dificuldade de fazer isso? Não há. Não há. E ele, gente, isso é terapêutico, isso é cidadania, isso é respeito no nível inacreditável. O ponto de ônibus, quando você fala, mas, poxa vida, porque a pessoa em algum momento agita e fala, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, e eu perguntei à gestora responsável, mas isso não é meio esquisito? Porque a pessoa vai, não, isso é um ponto de acalmaria. A gente não está enganando ninguém que vai ficar no ponto de ônibus, não é uma coisa infantilizada, não é nada disso. É referências visuais e de história. A pessoa senta ali, se acalma, e dali a gente distrai, a gente leva para outra. Gente, é tão simples, é uma placa e um banco, pode passar, por favor. Isso é uma experiência exitosa, gente, multiplicável no nível absurdo. Maior cuidado em Belo Horizonte, é outra, é da prefeitura também, é brilhante, é simples, é sobretudo, assim, o que é o maior cuidado? Atende aí pessoas semidependentes ou dependentes, grau dois, grau três. é a prefeitura, ela se organiza através dos, da UBS, enfim, para qualificar pessoas, qualificar, 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 pessoas como cuidadores, então, a prefeitura faz o ensinamento, o treinamento de pessoas da área, da região, então, ainda movimenta a questão econômica e de empregabilidade das pessoas daquela região, em termos de mobilidade urbana, essas pessoas vão trabalhar também na própria região onde moram, atendendo em domicílio as pessoas com níveis de dependência, semidependentes ou dependentes, atende aquela pessoa de acordo com aquela necessidade pontual e a sua família, então, por exemplo, eu preciso, eu sou uma pessoa mais velha com dependência para banho, aquela cuidadora vai lá todos os dias na hora do banho, para me dar banho, ela não vai ficar comigo o dia inteiro, porque a minha necessidade é o banho, a minha necessidade é que a minha filha tenha tempo de ir ao banco, essa cuidadora fica comigo uma vez por mês para a minha filha ir ao banco, então, gente, é um cuidado centrado na pessoa que a gente tanto briga por ele, via prefeitura, como a doutora Cristiane falou, quer dizer, as parcerias para a construção de políticas públicas efetivas, eficientes, pode passar, por favor. Eu não sei se a gente consegue mostrar o filminho, será, Aline? Se não, a gente fica, tem um link ali, também a gente acaba demorando mais tempo, não, vamos embora, já demora muito, mas tem um filminho que vale muito para ver, está no site da prefeitura de Belo Horizonte, é só entrar, está lá, vale muito, porque ele se explica muito e tem os depoimentos, que aí ganham uma força incrível, de todos os lados, pode passar, por favor. Chegamos no grau 3, de novo, a gente vai ter uma porção de coisas coincidentes, porque as pessoas são, de novo, a gente continua, a gente tem, a gente não muda de grau e deixou de ser aquela pessoa que a gente já sempre foi, e alguns cuidados são permanentes, mas a gente precisa pensar em alguns cuidados específicos para esse grau de dependência, por exemplo, o PAD, eficiente, o Programa Maior Cuidado, para pensar na continuidade da casa individual. Mas, gente, aquela provocação que eu fiz no início, a gente precisa pensar na possibilidade de a gente precisar de um cuidado extremo, e a ILPI é este lugar, a ILPI é um lugar de cuidado. Para o próximo, por favor. E outros tipos de moradia, que a gente fala só ILPI, existem tantos outros tipos de moradia. Pode passar, por favor. E aqui a gente tem uma discussão antiga, que não é recente, mas ela é muito atual. A ILPI é um lugar fundamental de cuidado, e a gente vai ver alguns exemplos disso. Pode passar, por favor. Mais um exemplo de volta redonda. Eu não aguento, gente, eu tenho que falar de volta redonda, não tem jeito. Essa aqui é uma ILPI sem fins lucrativos, ela é filantrópica, a gente foi visitar, e ela tem todo o modelo lá de quartos compartilhados, mas tem essa vilinha, que é linda, que é para pessoas mais independentes. Então, gente, dentro da ILPI, existem os vários graus de dependência. Então, a gente tem que olhar isso aqui, alguns produtos que as pessoas fazem. Isso a gente está falando de competências, de protagonismo. Pode passar, por favor. modelos possíveis aqui no Rio de Janeiro. Isso é uma ILPI. Dentro da ILPI, existe uma vida inteira, cada quarto pode ser um quarto com independência, com individualidade. A pessoa não deixa de ser ela quando envelhece, quando muda de grau de dependência, e muito menos quando perde, quando vai para o grau 3, ou mais. Pode passar, por favor. É espaço de protagonismo, gente. Aqui são pessoas... Todas as pessoas aqui têm autorização de vinculação de imagem. É de edição de livros. As pessoas escrevem, publicam dentro das ILPI. Pode passar. É a jardinagem, responsável por o jardim. São receitas. Isso aqui virou um livro de receita. É protagonismo o tempo inteiro. Isso não é difícil, isso não é caro. Isso é possível. Isso pode ser multiplicado. Pode passar, por favor. Esse aqui também é um filminho, mas a gente não vai conseguir passar. É uma pessoa com um grau de dependência muito elevado. A receita que ela lembra é de banana amassada. Gente, é lindo. É o que ela tem e é o que ela gosta. E entrou no cardápio da ILPI banana amassada da dona Renê. A gente tem que ouvir as pessoas. A gente tem que valorizar de quem a gente cuida. Pode passar, por favor. Mas a gente tem pessoas muito dependentes na ILPI. Vocês viram? Eu falei ali de vários graus dentro da ILPI. A pessoa que escreve, a pessoa que publica livros. Será que essa pessoa precisava estar morando numa ILPI? Talvez não. Mas por que ela está morando na ILPI? Porque ela não queria mais ficar sozinha em casa. Porque ela precisava fazer atividades cognitivas, físicas. Ela queria aumentar a rede social dela. E ela não tem o centro-dia, ela não tem o centro de convivência para ir. Então, ela optou aos 65 anos para ir morar numa ILPI. E a gente abriga. A gente, ILPI. A gente abriga. Mas é o que eu falei. A gente também tem. São várias fotos de várias ILPI diferentes. As pessoas acamadas que precisam da cama hospitalar, que já chegam na ILPI, muito, muito debilitadas. E cada vez mais. Isso é uma realidade crescente. A gente sabe que tem pessoas aqui de ILPI, gestores e tal. A gente sabe que é uma demanda enorme por graus de dependência muito elevados. Mas aquela pessoa que publica livro hoje pode ser que ela chegue no grau 3. Então, a ILPI, a gente recebe pessoas independentes, grau 1, grau 2 e grau 3. Vamos embora. Próximo, por favor. Vamos embora. E aí, gente, eu nem vou continuar, porque tem gente... Já foi falado tudo o que eu queria falar. Pode passar rapidinho, a gente finaliza. Eu queria só rechear o que a doutora Cristiane falou com exemplos muito concretos. Voluntariado, gente. A ILPI é um espaço de parcerias de voluntariado do poder público, das alianças público-privado. Enfim, da universidade. Pode passar, por favor. Pode passar. Essa é mais do mesmo. Espaço de educação. A gente precisa educar o que a doutora Cristiane falou, o doutor deputado falou. A gente precisa educar. E isso, gente, independe se a ILPI é rica ou se a ILPI é pobre. A gente tem uma dificuldade de capacitação dentro da ILPI. Pode passar, por favor. Para o envelhecimento. E aqui a gente termina com mais uma experiência super exitosa, que é do Ministério Público do Ceará, que fez a parceria com o SESC, exatamente para levar a questão da saúde para dentro da ILPI. Outros temas. Próximo, por favor. A presença das ILPI na Conferência Nacional de Saúde, deixando claro que o casamento com o SUS é fundamental. As pessoas que moram na ILPI são pessoas que têm direito à cidadania, direito ao SUS, porque está em ILPI, seja de qualquer natureza privada, que não tenha o direito ao SUS. Obrigada, gente. Desculpa. Agradeço, doutora Cristina Abdalla. É um tema muito complexo e longo. Eu falei sete audiências, mais ou menos. E você teria, com certeza, muito mais a falar, mas nós temos mais um orador aqui que foi excelente. e você também tem que estar aqui aberto a responder perguntas que, com certeza, vão vir da plateia. Nós temos agora o nosso último orador que vai falar também por 10 a 15 minutos. E depois nós vamos abrir a palavra para vocês perguntarem, sugerirem e etc. Então, eu queria aqui agradecer mais uma vez o doutor Edmilson Martins de Moraes, que é cardiologista, ex-geriátrico, é inventor da Casa da Associação Santo Antônio dos Pobres, lá de Itaperuna. E ele se dispôs a vir lá de Itaperuna, aqui a capital, Rio de Janeiro, para estar nos prestigiando e falar da sua experiência com as ILPIs também. Obrigado. Mais uma vez, amigo, doutor Edmilson. Primeiro, agradecer o convite e dizer ao grupo maravilhoso da fala, que já me poupou muita coisa, que eu estava perdido. Quando começo a falar, começo a empolgar, mas já foi falado muitas coisas cruciais que é extremamente importante. Mas essa espera sempre vem da otimização, do desejo de fazer o melhor. E quando eu vejo o Ministério Público aqui representado, eu já fico maravilhado. Porque eu sei que vem força, vem normas, vem tags, vem ações, com resultado. Pode colocar para mim? Isso não é autopromoção. O Edmilson Martins de Moraes é um médico geriatra, titulado pela Sociedade Brasileira de Geriatria, tenho uma formação em terapia intensiva, cardiologia, e geriatria, e mestre em medicina. Por que eu estou falando isso? Eu estou na linha de frente. Eu encontro os idosos, nesses 28 anos de formado, 25 foram dedicados à terceira idade. Há 20 anos atrás, você falou o quê? Em 2025, estaria muito longe, nós seríamos a sexta população mais velha do planeta, com mais de 36 milhões de pessoas com mais de 60 anos. E a faixa que mais cresceria seria acima dos 80 anos. Hoje eu tenho pacientes com 114, com 113, 105, 101, e muitos com mais de 90 anos. Então, isso é fato. Há outra coisa. Que as mulheres e os homens viveriam em tempos diferentes. As mulheres viveriam em torno de dois anos a mais do que o homem. Então, a mulher brasileira hoje se espera que viva pelo menos 76 anos. O homem, dois anos a menos, pelo menos 74 anos. Mas isso tem que vir voltado com qualidade. Então, o que aconteceu? Daqui a um ano e meio, nós estamos em 2025. E o que esperava está acontecendo. Só que isso não veio acompanhado de um preparo do Estado, quando eu falo Estado municipal, estadual, federal, da própria sociedade e da própria família. De receber esses meninos e meninas do pós-guerra. São uma geração de 30, de 40 que estão chegando aí. Hoje são eles. Eu sempre falo que a questão não é só o turismo, pensar neles ou nos nossos pais, nos nossos avós. Porque amanhã seremos nós. Esse é fato. Então, quando me coloco ali como especialista, eu estou na linha de frente. Tudo isso que foi falado me facilitou muito a fala que eu vou ter agora. Inclusive, eu tenho algumas imagens fortes que eu quero até avisar, se for benéfico passar. Por quê? O perfil de pacientes para ILPI, instituição de longa permanência para idosos, pessoas idosas, é aquele tipo de asilamento. Só com asilamento, não é só juntar pessoas idosas num recinto. mas sim oferecer e continuar oferecendo um envelhecimento saudável. Na porta do meu consultório está escrito longevidade com qualidade. Nem eu quero viver longamente se eu não tiver qualidade. Então, a minha preocupação é justamente oferecer essa qualidade, coisas que a gente não está vendo. Com o Estatuto de Idoso, se ganhou muito. Protelou o idoso para a ILPI. Permaneceu-se mais na casa da família, que é o melhor lugar. Por mais que tenhamos uma equipe multidisciplinar para receber esse idoso, não é o melhor lugar. O melhor lugar é o seio da família. Eu criei meus filhos, estou criando meus netos. Então, que se perpetue mais esse tempo. Só que isso tem que vir com atendimento adequado, voltado para continuar envelhecendo com qualidade. Com o Estatuto de Idoso, um ganho muito grande foi o benefício. Isso agregou aumento da renda familiar. Só que se equivocaram. Essa renda não era para fazer parte da renda familiar, mas se voltar ao idoso para atender na sua qualidade, na estimulação física, na estimulação cognitiva, no apoio emocional. Eu não sei a parte de idade aqui, mas vou dizer uma realidade. Só pelo envelhecimento, independente do que está acontecendo à sua volta, aos 60 anos, só pelo envelhecimento, sem essência, temos 17% de humor deprimido. Aos 80 anos, vamos chegar a 84% de humor deprimido. Quer dizer que todo idoso é deprimido, é mais emotivo, é mais sensível. É mais sensível, é mais emotivo. Então, isso está tendo um aparo. O que aconteceu? Essa permanência do idoso no seio da família, que seria o melhor lugar, acabou não sendo. Porque os pacientes estão chegando para a ILPI hoje, que se esperava pela avaliação da equipe multidisciplinar. Quando a gente fala em equipe multidisciplinar, interdisciplinaridade, a gente fala no atendimento adequado ao idoso. Então, lá atrás, lá atrás, uma enfermeira que começou a cuidar de um asilo, na época, procurou atender da melhor forma possível. Só que fechava o dia, esqueci, 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 não lembrei, não lembrei, não lembrei. Então, criou-se a AGA, avaliação geriátrica ampla, para nortear o profissional a não esquecer alguns detalhes. E isso criou-se várias escalas de avaliação. Então, nós temos hoje avaliação cognitiva, para ver o grau de capacidade de interagir com a informação. Nós temos a escala de Cátia, Láuton, Martel, para avaliar dependência. Na geriatria, independência e autonomia são diferentes. Se eu tiver tetaplégico, Deus me livre disso, eu posso estar 100% com autonomia, gerenciando meu bem-estar, mas totalmente dependente de cuidar de terceiro. Então, nessas escalas, nós chegamos na classificação de 1, 2 e 3. Qual seria o paciente adequado para a ILPI? É aquele paciente, lá atrás, que era uma deficiência socioeconômica, familiar, no aspecto biopsicossocial, aonde, com a limitação do idoso, pela falta de recurso, ou até sem amparo familiar, sem vínculo familiar, esse é outro tema, que a gente pode abordar isso com a outra hora, não basta ter só filho e netos, temos que ter vínculo familiar. Isso, às vezes, é diferente. Então, o que aconteceu? Esses idosos estão chegando para a gente, não nessa situação, mas quando a gente faz avaliação geriatra pela equipe multidisciplinar, nós encontramos pacientes não com déficit cognitivo leve, ou dependência 1, que apenas um gerenciamento daria um suporte adequado para esse idoso. Eles não estão chegando para a gente extremamente debilitados, com um grau de demência, déficit cognitivo leve moderado a grave, e dependência 2 e 3, aonde precisa de quê? Não da ILPI, mas sim de instituição de longa permanência e de cuidados crônicos, hospitais geriátricos voltados a atender 24 horas esses pacientes. Isso onera. Em 2017, eu fui convidado pelo Ministério Público para ser interventor gestor. me chamar, não me obrigar, mas, de forma alguma, eu, como geriatra, titulado sociedade, eu recusaria um pedido desse. Eu encontrei uma instituição onde tinha cento e poucos pacientes, bem menos do que tem hoje, 80% dos pacientes já camados com úlcer de pressão, aqueles machucados que aparecem, que vão até o osso, 100% dos pacientes desnutrito e se qualquer, em um índice de mortalidade, de 122 pacientes em dois anos antes da intervenção. Morreu uma média de 61 pacientes em 2016, de 2015, 2016. E até 2017, tinha morrido mais de 40. Quando nós introduzimos a intervenção junto com a equipe multidisciplinar, mais uma vez, ela falou três vezes, eu vou falar mais, capacitação, capacitação, capacitação. Lidar com a terceiridade tem que ser capacitado, tem que ter muito amor próprio. Eu valorizo os 118 funcionários que trabalham comigo. Por quê? São pessoas extremamente dedicadas aos nossos idosos. É claro que eu não deixo de avisar quando eu contrato que qualquer maltrato aos meus idosos boletim de ocorrência na delegacia e demissão por justa causa. Não faço assédio moral. Eu posso, tudo bem combinado, não sai caro. Então, esses 118 funcionários cuidam hoje de 160 idosos. Quando a gente fala em setor privado e o governamental, a gente tem que valorizar muito o terceiro setor. O que quer dizer isso? Eu recebo para cuidar, tenho lucro privado. eu sou obrigado pela minha obrigação como Estado cuidar. E o privado? Instituições, totalmente filantrópicas, sem fim lucrativo, voltadas apenas a atender um bem-estar social. na maioria das vezes, o que a gente vê amparando essa situação é justamente o terceiro setor. A sugestão de longa permanência, o ASAP, a Associação Santo Antônio de Escova de Itaperona, contém um hospital geriátrico, crônico. O que é paciente crônico? Independente da idade, são pessoas que dependem de 24 horas de cuidado. São pessoas caladas, muitas das vezes, pela deficiência mental e deficiência física. Se nós não gritarmos por ela, nem socorro, ela se pede. Então, esses são os pacientes crônicos. Dentro dessa realidade, como cuidar? Esse hospital é totalmente SUS, sem SUS, como foi falado, que não caminha, hipótese alguma. Então, nós temos conta atualização, nós dobramos os leitos de 40 para 86, internamos mais 57. Esse ano, só esse ano de 2023, nós tivemos 106 pedidos de vaga. Paciente não propriamente de RPI, mas para o hospital de crônico. Infelizmente ou felizmente, nós atendemos oito. Por que felizmente e infelizmente? Para eu ter vaga, tenho que morrer. E, graças a Deus, a partir de 2017, caiu 90% da mortalidade. nós tivemos seis pacientes em 2017, tivemos nove pacientes em 2019, mesmo com a pandemia, onde entrou o COVID, nós tivemos 62 pacientes cometidos de COVID e nós comportamos os 68. Apenas quatro teve que ir para outro serviço. Nós conseguimos salvar esses 68. Por quê? Lá dentro não teve diferença de idade. Eu não quero entrar e levar uma polêmica, mas é um fato. O paciente de 88 anos chega na UTI, tem uma vaga só, e chega um garoto de 18 anos. Teoricamente, quem tem 18 anos teria mais de 70 anos para viver. E quem tem 88 talvez não chegaria no ano que vem. Isso pode ser muito justo para o jovem, mas não deixa ser injusto para o idoso. então hoje, na associação, nós criamos uma unidade de terapia intensiva, está em trindenciamento ainda, uma luta, uma luta junto aqui com a visa, que eu vou pedir muito socorro, inclusive do nosso deputado. E, nesse sentido, nós estamos lá atendendo adequadamente. E nós oferecemos esse atendimento. Só que a contraatualização do SUS para cuidar desses pacientes, 86 leitos, fora os sem recebimento nenhum, são em torno de 300 mil reais. Hoje, a minha receita é 501. Aliás, minha receita não, a minha despesa hoje é 501. Se eu dividir 501 mil por 160 idosos, eu tenho 3 mil reais de custo desses idosos. Você entendeu a questão da permanência do idoso na família? O que ele vem de benefício não é 3 mil reais, é menos. Então, não cumpre o que deveria estar cumprindo. E esse paciente chega. Então, gostaria de passar uma situação pode passar. Esse é o perfil do paciente que está chegando na LPI. Numa ectoscopia, nós vemos sarcopenia extremamente macro, se a gente medir a panturrilha ali, com certeza tem menos de 31 centímetro. Quando a gente fala em fragilização do idoso, o que quer dizer isso? Pacientes que estão ficando com déficit cognitivo, disfagia, incontinência urinária e fecal, contratua de articulações com desuso e úlceres por pressão. Acompanhado de quê? De uma incapacidade de nutrir. Não adianta ficar em casa, ficando na base do mingau, pão com leite, tem que ter suplementação. Uma coisa muito chula, que às vezes eu falo, eu falo para os meus alunos, mas fica marcado, se você ficar em uma ilha deserta e tiver fezes de criança e fezes de idoso, se alimenta de fezes de idoso. Por quê? Ele não tem a capacidade de absorver 100% do que oferece. Então, praticamente, se a gente não tiver suplementação de idoso, como foi falado de nutrição aqui, é extremamente importante suplementar o idoso. Não basta, não consegue, e outra, esquece o negócio de café da manhã, um bom jantar. Do momento que acorda, a cada duas, três horas, três horas tem que se alimentar. E vencer o dia com a suplementação alimentar. Além de água, para alguns meninos e meninas aqui que já passaram 60 anos, a sede diminui. Mas, independente da sede, tem que beber pelo menos dois litros de água. Mas aí não consegue, por quê? Tenta tomar um copo de uma vez. Enche um litro e meio, dois litros, vai bicando ele durante o dia, você consegue tomar água. e, às vezes, o amargo, botar um saborzinho. Mas, voltando aqui, desnutrido, passo o próximo. Esse é o paciente que vem para a LPI, foi pedido de vaga. Esse paciente não é para a LPI, é paciente para o hospital de crônico. Quantos hospitais de crônico nós estamos no Rio de Janeiro totalmente filantrópico, sem fim lucrativo? Eu não vou dizer da metade do Rio para baixo, que eu não conheço em todos os lugares. Mas, no norte, no norte de Fluminense, o único hospital é o hospital Santo Antônio, totalmente filantrópico, sem fim lucrativo, que, cada dia, mata dois leões para se manter. Mas, hoje, com tudo isso, nós oferecemos qualidade nesse resto de envelhecimento. Por isso, nós conseguimos reduzir a mortalidade. Hoje, Itaperu, no estado do Rio de Janeiro. É tão distante, pessoal, às vezes, acho que é Minas. É claro, gente, que essas fotos foram logo depois do banho, colocadas na cama, e nós fazemos a inspeção, buscando micose em ter dedos, em guinais, e buscando feridas. A úlcera de pressão, ela acontece internamente, só que não vemos. É a esquemia do osso junto ao tecido. Só o que vai chegar na pele vai ser só um vermelhidão, que pode, muitas das vezes, confundir com outras irritações de pele. Mas o segredo é o seguinte, quando você vê uma área de osso sendo comprimida, que está vermelha, coloca o dedo. Se fizer um halo branco porque você comprimiu, você afastou o líquido daquela região. Então, você diz que aquela permeabilidade capilar ali está preservada. Na úlcera de pressão, não. Então, o estágio 1 de úlcera é o vermelhidão, o eritema, que não desaparece de expressão. Qualquer perda da integridade da pele, seja fissura, rachaduras, o estágio 2. Chegou no subcutâneo, grau 3. Chegou na face muscular, grau 4. E, às vezes, quando chega no osso, nós encontramos osteomielite. E, às vezes, os pacientes são tão emagrecidos pela sarcopenia que é a perda da proteína. O que quer dizer isso? Vocês, hoje, têm que comer uma proteína adequada. 0,8 a 1,2 gramas por quilo de acordo com o caso acaso sendo avaliado. Quando você não consegue se alimentar adequadamente, o organismo não fica sem proteína. Toda reação enzimática que vocês têm no corpo, toda restauração de tecidos é feita por proteína. Então, o que o organismo faz? Não tem proteína satisfatória e eu não consigo absorver isso adequado, eu começo a quebrar a minha musculatura e eu produzo sarcopenia. Muitas das vezes, muitas das vezes, muitas das vezes, eu não tenho tecido subcutâneo, então eu saio do grau 1, do estágio 1, 2, direto para dentro do 4. Esse é o perfil de paciente que estão chegando. Ali tapou, pode passar, pode passar, pode passar, pode passar. É claro, gente, está coberto, mas era importante trazer essas fotos para vocês. Mas não é só isso. Pode passar? Pode? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Volta um pouquinho. Não, avança, avança. Avança? 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 Pode avançar? Pode avançar? Na lesão, na lesão. Não colocou? É. Pessoal, eu acho que não vai ser... Não tem como levar na câmera lá? Leva na câmera lá. Esses são os pacientes... Esses pacientes que eu estou mostrando, gente, não são pacientes nossos, que estão conosco há muito tempo. São pacientes novos que chegaram da comunidade. são os pedidos de vaga que, ah, vou para o asilo e LPI. Mas não é esse perfil. Eu acho que colocou a foto lá. Eu acho que vai tentar filmar. É possível? Não. o senhor gostou. Oi? Não, eu fico muito... Eu estou tempo para encerrar para a gente começar as palavras. Então, só para finalizar, gente, esse é o perfil de pacientes que está chegando às LPI. não tem como o terceiro setor, as instituições filantrópicas, arcar com esse custo. Então, eu dependo exclusivamente do poder governamental, seja federal, estadual ou municipal. Por isso que as minhas corridas é buscar, através dos deputados, estaduais ou federais, emendas para trazer projetos. Só para finalizar, hoje tem um projeto para criar um centro ortopédico com quatro leitos de cirurgia. Por quê? Isso é uma realidade. É triste, mas é fato. Qualquer um de vocês que sofreu uma fratura de fêmea tem uma chance muito grande de fazer embolia gordurosa. E a mortalidade é 84% na primeira hora. Se você tem condição particular, você vai operar hoje ou amanhã. Se você tem plano de saúde, talvez hoje ou amanhã. Mas se você estiver sujo, dependendo dos serviços, dependendo da região, vai ficar semanas em casa. E se a gente correr hoje no estado do Rio de Janeiro, quantos pacientes quebraram ossos longos, que evoluíram com embolia gordurosa e faleceram sem um atendimento adequado, vamos ficar horrorizados. Então, por isso que eu comecei a minha fala dizendo a linha de frente. Eu sou extremamente esperançoso. São 25 anos dedicados a isso. Eu já vi muita fala e muita falácia, mas as coisas não aconteceram como deveriam estar acontecendo. Mas a esperança é a última que morre. Hoje, com esses três profissionais aqui, principalmente o nosso deputado, eu acho que isso pode continuar mudando. O estado do Rio de Janeiro é envelhecido. Quando se fala em envelhecimento, 6% da população. E Itaperuna hoje tem 13%. Varra e Saia já teve 19%, pode ter até mais hoje. Então, a nossa população está envelhecendo e cada vez mais idosos vão chegar. Eu tenho 118 funcionários para atender 160. Qual empresa? Imagina a Coca-Cola vendendo um milhão de Coca-Cola com um milhão de empregado. Mas é fato. É custo. É caro. Porque são 24 horas de cuidados. Eu já cheguei no Ministério Público lá alguns meses atrás e falei que o bom gestor é aquele que previne o acontecimento antes de fechar as portas. Com essa nova carga horária da enfermagem, que vai onerar muito mais instituições, a gente não vai ter condição de manter os hospitais totalmente filantrópicos, sem fim lucrativo. Isso é uma realidade nua e crua que tem que ser revista. Eu encerro. Tinha muita coisa para falar, mas já foi falado aqui. Desculpe ter alongado. Eu sempre empolgo porque eu gosto do que eu faço. São 28 anos formados e dedicados. Eu só me anunciei quem sou eu para dar peso à minha fala, já que não me conhece. Mas, na minha região, quem tem idoso em casa conhece o doutor Edmilson. Eu agradeço. Perdoe, deputado. Perdoe, colegas. Queria agradecer muito o doutor Edmilson por ter saído de Itaperuna e vim aqui... Pessoal, quem não tem condição de olhar, essa é a sua pressão, são pacientes chegarem de casa. Entendeu? Pode passar. Pode passar. Muito tempo deitado. Não basta ter o paciente em casa e manter ele deitado 24 horas na mesma posição. que vai dar para nascer. Vai. Gente, me perdoe mais uma vez. Nada, obrigado. Mais uma vez, agradecer a todos aqui da mesa. O doutor Edmilson veio lá de Itaperuna para brilhantar nossa audiência pública. Eu queria falar, doutora, que nós acabamos acertando o local, porque, se a gente faz no local menor, não caberia. apesar de toda a dificuldade que nós enfrentamos no Rio de Janeiro ontem e hoje, a gente fica satisfeito com o número de pessoas que vieram aqui prestigiar essa audiência pública. Quero agradecer a presença do meu amigo, meu parceiro, o senhor Eduardo, o homem do chapéu, que é da Associação das Favelas e o Projeto Clínico da Justiça. Obrigado pela presença. Agradecer a presença da Dalva, que é assessora e assessora muito bem o deputado Luiz Paulo, líder do meu partido, meu amigo e parceiro, deputado Luiz Paulo. Agora, nós vamos passar a palavra a vocês que quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação. O João vai estar... Só um minutinho, João, só para mim. Hein, João? Só um minutinho, que já tem o primeiro inscrito aqui. Depois você passa para o... Tem psíquica. Tem. Não, é só levantar a mão, mas já tem uma pessoa que me pediu antes. E também tem aqui que a Bianca Faria Ferreira, da Secretaria de Serviço Social da Prefeitura do Arraial do Cabo, ela fez, não uma pergunta, mas colocações, né? O governo do estado do Rio tem perspectiva para abrir a sente de confidenciamento para os municípios? Isso é uma pergunta, né? regionalizar o serviço no interior do Rio de Janeiro é uma proposta e articular fluxo com outras políticas públicas. Bianca, nós estamos aqui discutindo aqui sobre esses assuntos. Foi o tema que a doutora Cristiane levantou, né? que a gente precisa realmente levar adiante o que nós discutimos aqui. E eu me coloco à disposição, não eu, só eu, como toda a comissão da criança, adolescente, da pessoa idosa, para levar isso adiante. Então, o que você colocou aqui é muito importante a questão do confinanciamento do estado para instituições de longa permanência filantrópicas, né? Então, isso a gente tem que trabalhar muito porque nós temos poucas instituições governamentais, né? Do estado. Então, a gente precisa ajudar as instituições de longa permanência filantrópicas que querem prestar um serviço, mas faltam recursos. Então, a questão, além também do confinanciamento, é dispensar o serviço de uma forma regionalizada. Eu sou, por exemplo, da Baixada Litorânea. Na Baixada Litorânea, a gente só tem Cabo Frio, que tem, né? Como vocês disseram, uma instituição de longa permanência que é o municipal. Então, para se pensar, Arraial, Búzio, Sacarema, Laruama, São Pedro, será que a gente não pode... Fazer um consórcio? Fazer um consórcio? Com certeza. Com certeza. Então, isso nós vamos ter que levar adiante e trabalhar para que o estado assuma essa questão. Então, a primeira pessoa que vai fazer o uso da palavra aqui, a gente espera que também, infelizmente, nosso tempo está corrido, então, cada um vai ter três minutos para poder falar o seu tema, o que eu gostaria. Eu vou pedir para a Ana Silvia, que é da Fundação Leão 13, poder fazer o uso da palavra, para depois a gente poder ir passando para as outras pessoas que terão três minutos para explanar o seu ponto de vista. Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Silvia. Eu sou diretora de assistência especializada da Fundação Leão 13. Estou aqui representando a presidente Luciana Calaça. Eu queria agradecer, deputado Munir, a oportunidade, a doutora Cristine, a doutora Cristiane, a doutora Edmilson, pelas falas. É sempre muito bom estar no espaço conversando sobre envelhecimento, que é a nossa paixão. Eu tenho uma trajetória já na questão de gestão, de políticas de envelhecimento, políticas públicas, e é sempre muito bom. Então, eu queria aproveitar a presença de todos nesse espaço para falar um pouquinho das nossas instituições de acolhimento da Fundação Leão 13. Nós temos duas instituições de acolhimento. A ILPI é uma modalidade de instituição de acolhimento. Então, nós temos uma ILPI em Campo Grande, que é o CRS Campo Grande, que é modalidade abrigo, modalidade ILPI, e nós temos a vila residencial de idosos de sepetiva, que são 35 casas, em cada casa moram dois idosos, se aproximam um pouco da modalidade casalar. Mas a vila não está tipificada no SUAS, mas se aproximam um pouco dessa modalidade casalar. Então, as duas instituições passaram por reformas recentemente, nós estamos nos aproximando nessa gestão a dar cada vez mais dignidade a esses idosos que são acolhidos pela Fundação Leão 13. E nós só conseguimos avançar com qualificação e capacitação da equipe. Então, isso é muito claro para nós, gestores, das ILPI, dos Centros Dias, dos casalares, que nós não conseguimos avançar se não tivermos em mente essa questão da qualificação. Estive em agosto no Fórum de ILPI em São Paulo. Se não me engano, a doutora Cristina estava lá. E só tinha uma instituição pública, salvo engano, que era a Fundação Leão 13, com as suas ILPIs e Vila Residencial de Idosos. Então, aí a gente vê um pouco que não existe um incentivo na qualificação dos profissionais por parte do poder público. Inclusive, eu me pronunciei porque fiquei um pouco incomodada porque estavam sendo premiadas instituições privadas com estrelinhas de ouro, de prata. E essas instituições, quando você vai ver RH, por exemplo, as nossas instituições, estavam muito além de que a maioria daquelas instituições que estavam recebendo estrelinhas. Eu disse, a nossa estrelinha é uma estrelinha da resistência, é uma estrelinha diamante, porque, se algumas instituições privadas tinham um médico que passava de 15 a 20 dias para fazer visita aos seus idosos, nós temos médicos 24 horas por dia. Nós temos uma equipe completa de profissionais, fono, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, psicólogos, e isso é para ser publicizado. Eu acho que a gente precisa divulgar isso. Nós temos uma equipe completa, nós temos um RH robusto e nós estamos investindo na melhoria das condições de habitabilidade desses idosos na Fundação Leão XIII. Então, eu estou aproveitando aqui, deputado, para que, às vezes, as pessoas não conhecem. Aproveito, estendo a visita de todos para conhecerem. Nós estamos agora finalizando as obras, nós estamos com as habitações muito mais gostosas e agradáveis, rebaixamos o teto. Não temos mais aquela situação asilar. São quantas? Eu poderia dizer que se aproximava, deputado, quase que de um pombal, onde as pessoas moravam ali dentro. Hoje, não. Hoje, nós temos quartos com quatro idosos, teto rebaixado, uma questão de ventilação, tudo para a gente avançar na dignidade do idoso. Em Campo Grande, nós temos 51 idosos, grau 1 e 2 e poucos 3. Na vila residencial, grau 1, nós temos 35 casas, 24 já estão completamente reformadas e nós estamos com 41 idosos. A vila é realmente um brinco. É um brinco a vila. Então, é em Sepetiba. Vila residencial de idosos de Sepetiba. Ontem, estávamos no epicentro da crise de violência do Rio de Janeiro. Os profissionais do dia não conseguiam sair e os profissionais da noite não conseguiam chegar. A gente teve que negociar para a gente ter corpo técnico diante, porque era no entorno que os ônibus estavam sendo queimados. Então, a gente vive também essas crises ocasionais. Então, era isso que eu queria dizer, agradecer o convite, estender para que todos conheçam as nossas instituições de acolhimento. Obrigada. Obrigado, Ana Silva. Transmita nossos agradecimentos à presidente Luciana, da Fundação Leão XIII, que é uma grande parceira aqui da nossa comissão, como também o nosso secretário de envelhecimento saudável, o Alexandre Esquerdo. Queria também agradecer a presença da Federação dos Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, dos Amarelinhos. Obrigado pela presença. É um orgulho ser parceiro de vocês. Queria agradecer também a presença do vereador Paulo Sérgio, da cidade de Teresópolis. Obrigado pela presença. Vereador. E também a Zelaír, que é presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa de Teresópolis. Obrigado pela presença. Dando continuidade, João... Caros, boa tarde. Meu nome é Fernando Binello, sou médico e tenho responsabilidade na instituição geriátrica desde 1985. E faço parte, aqui estou representando o Condep, que na última reunião que nós tivemos aqui, lembrei que nós deveríamos, e seria interessante sermos chamados para qualquer ato, qualquer atitude que se faça em relação ao Condep do Rio de Janeiro, ao idoso no Estado, tendo em vista que 60% dessas instituições ficam no nosso município, que hoje temos 125 filiados e 50% solicitando filiação. Aproveitar também para ficar muito feliz, deputado, em saber que tem sanidade na Alerje e não permitir que o dinheiro do fundo vá para o Tesouro. Eu fico até com vergonha de parabenizá-lo, porque isso para mim é tão óbvio, mas sou obrigado a fazê-lo. Parabéns pela atitude. A gente tem 10 milhões de reais no Condep. Não conseguimos mexê-los. Não conseguimos mexê-los. Pelo rito, pela burocracia, pelas necessidades, que tem que ter clareza no dinheiro, evidentemente, mas pela dificuldade de... Que até o Ministério Público nos impõe para essa dificuldade de fazer. A dona Cristiane acompanha isso e cobra sempre da gente isso e a gente fica naquela situação de ter o dinheiro e não conseguir entregar para quem merece, para quem precisa. Queria aproveitar também para o deputado Serafim, que retirou a proposta da nutrição. Outra clareza também. Para ter propostas... Não foi? Está parado. Está parado. Por quê? Porque tem que escutar as ILPIs. Não pode receber uma comissão de cuidadores de idosos, como também foi daquela última vez, ou de nutricionistas, ou de fisioterapeutas, ou de médicos como eu. Vamos aumentar. Vamos colocar médicos nas ILPIs. O que as ILPIs são? Assistência. Está na lei. Não está isso? Não somos hospital, não somos saúde. Não precisa ter médico de 24 horas. Ótimo que tenha. O senhor não tem uma ILPIs, só tem um hospital. Queria ter eu também um hospital. mas nós temos ILPIs e a lei diz que a ILPI é assistencial. Quando fica doente, hospital. Ambulância, hospital. Eu fui... Em detalhe, quem fiscaliza, sobre fiscalização, quem fiscaliza a ILPIs somos? CONDEP, Conselhos de Defesa dos Municípios, Ministério Público e Vigilância Sanitária, que deveriam ter uma interligação para informar. olha, eu estive na clínica, na casa tal e encontrei essa irregularidade. Não precisa voltar lá. Eu já fiz um termo de estimação, mas não. Eu sou fiscalizado em média, como gestor, não como CONDEP, quatro a cinco vezes por ano em cada casa de órgãos diferentes de fiscalização. Além dos conselhos que vão lá, mas não é para não fiscalizar. Conselho não fiscaliza. Conselho vai ver se o seu profissional está em condições de trabalho pertinentes. Mas a gente fica com medo por desconhecer e deixa entrar o Corém que pede enfermagem de 24 horas, as técnicas de enfermagem. Como é que pode isso se os cuidadores de idosos, deputado, que não são ainda uma classe formada no Brasil, mas não sei por que têm condições de atuar como assistência, podem dar injeção, dar remédio. Então, vamos colocar cuidadores. Não precisa ter técnicas de enfermagem, não precisa ter pantanismo. Por quê? Porque há uma confusão muito grande em relação ao ILPI. ILPI é assistência, não é saúde, que é o hospital. a gente queria, em termos de ideias, por que o Estado ou os poderes públicos não ajudam as ILPIs, mesmo as privadas, ganhar dinheiro não é feio? Feio é roubar dinheiro. Ganhar não é feio. Então, as privadas que ajudam, e são cerca de 60% das ILPIs são privadas, fazendo um trabalho que é do Estado, o Estado deveria assegurar que eu, com 63 anos, como idoso, tenho espaço para ficar. mas não tem. Quando eu ficar mais velho, meus filhos podem me colocar no meu ILPI, porque eu fiz uma reserva para isso, mas seria uma obrigação do Estado. Por que eu não ajudo as ILPIs como um todo? Por exemplo, o municipal reduzindo o IPTU progressivamente conforme essa ILPI está no mercado? Por que não faz um financiamento para a gente com preços baixos para melhoria do ILPI, compra de insumos de ILPI? O Estado poderia prover isso, quem sabe? Por que não fazer com o quê? Foi falado aqui a clínica da família, a clínica da família, acho uma piada isso, a clínica da família nos 37 anos só vão dar vacina, porque é obrigado. Você pede um auxílio para exame médico, um hemograma para fazer um aparelho auditivo, não tem, não pode, não frequenta. Por que não vão fazer essas clínicas da família levar às clínicas geriátricas médicos para ir lá visitar periodicamente, enfermeiros podem entrar subcurativos? Ajudaria todo mundo? Então, essas são umas ideias que poderiam ser feitas. E eu vou solicitar deputado que aumente os atores nessas comissões. Não dá para fazer uma comissão onde tem os deputados e o senhor eu sei que tem uma vida grande na parte da assistência do idoso em volta redonda. Eu operei muito tempo na Casa de São José cirurgia cardíaca lá e conheci o trabalho do seu irmão e seu. Mas alguns deputados fazem porque amam, porque são entusiasmados, mas não têm experiência nisso. Como se eu fosse operar, por exemplo, agora um pé ou colega cardiologista fosse falar sobre lesões dermatológicas. Somos médicos, mas e aí? Nossa especialidade? Nossa expertise? É essa? Então, que colocassem nessas comissões os órgãos municipais, estaduais, como o Conselho do Estado, do idoso também, a associação das ILPIs, que são os gestores, que pagam, que estão ali no dia a dia. Não vemos para a comissão da LERJ, para essa audiência aqui, e depois a gente vai fazer outras coisas. Não, vou sair daqui e voltar para a casa geriátrica. Eu vou ver os caras, eu vou ver o funcionário que não veio trabalhar porque o ônibus não deu certo e eu tenho que fazer uma suplementação para isso, eu vou ver a comida que chegou. Eu continuo, minha vida é essa. Então, acho que a gente teria, muito importante no cenário das comissões, participação do Condep, da associação, das ILPIs, em suma, de pessoas que estão lá no dia a dia. E lembrar para vocês isso é importante também, as ILPIs privadas não são vilãs. A gente não é sabe porque ganha dinheiro e está roubando velho, não. A privada tem fiscalização muito maior do que as públicas. Sabia por quê? Porque pagam. Então, o filho vai lá e fala que a campainha não é ligada. A meia da mamãe estava amassada. Nossa fiscalização é muito pesada porque a concorrência é pouca. A concorrência, se não está bom, vai para o outro. Queridos, obrigado. Desculpe ter me alongado. O doutor Fernando, não é? Não, a tua inspiração foi muito importante. É claro que a gente tem o pensamento também parecido em algumas situações. A gente acha que as instituições longa permanência públicas seriam para pessoas de baixa renda, é claro, e nós não somos contra. Pelo contrário, achamos importante ter as instituições longa permanência privadas, quem tem condições de pagar, que possa pagar, e que nessas instituições públicas tenha essa parceria com os municípios, o Estado da saúde ser garantido para as pessoas idosas que estão institucionalizadas como assistência social. E estamos aqui abertos a discussões, a fazer projetos de leis para somar e melhorar a qualidade de todas as instituições. Pode contar conosco. Quem é o próximo? Boa tarde, boa tarde a todos. Meu nome é Isabel Monteiro, sou assistente social e formação. Agradecer ao deputado Cunir pela oportunidade de estarmos aqui discutindo ILPI, sim. E ao gabinete da Tia Ju, que foi quem nos convidou, isso foi importante, a gente tem uma trajetória a pensar e refletir por toda essa fala nossa, por todas as nossas preocupações e lutas na questão do envelhecimento. Enquanto estive em gestão pública, tive a oportunidade, a triste oportunidade, de vir nesse trajeto desde a Clínica Santa Genovelo. Então, a história começa aí. Presidi o conselho do idoso, gerenciei o programa do idoso, comuniquei ao senhor, deputado, que fui uma das técnicas responsáveis pela implementação do primeiro centro-dia de Volta Redonda, assim como da vila residencial do idoso. Isso é emocionante para a gente, que teve essa trajetória, que passou por aí. Mas também lembrar que a gente está aqui há 29 anos da Política Nacional do Idoso, 20 anos do Estatuto do Idoso, Renade e tudo mais nessa luta histórica nossa e discutindo hoje ainda as mesmas questões. Isso é dolorido. Mas pensar nessa trajetória nossa e particularmente minha, que pós-aposentadoria vou para a iniciativa privada, estou hoje presidindo uma instituição, participei da capacitação através do IBAM e a doutora Cristiane também esteve conosco, do Brasil, inclusive, durante a pandemia, do município do Rio, do Condep. Mas a gente tem que pensar, eu acho que mais um. Primeiro é conhecer a realidade. Eu tive a oportunidade de receber dois prêmios consecutivos pelo Banco Real e Santander, que foi para o cuidador domiciliar de idosos em favela. É lá, é lá que a gente tem que pisar. É no território, conhecer a realidade, vivenciar isso, instrumentalizar aquelas pessoas que cuidam diariamente dos seus vizinhos. Foram experiências fantásticas que nós tivemos. E também de identificar instituições naqueles territórios, que é o mais importante. É pisar no solo invisível, que muitas vezes não está catalogado nos nossos levantamentos sobre as instituições existentes. Eu tive a oportunidade lá atrás de participar da CPI. Então, eu fiz parte da CPI porque presidia o Conselho do Idoso. Então, CPI estadual, CPI nacional. E a gente sabe o que tem por trás. A gente sabe o que é vivenciar isso. A gente sabe o que é bom coração. E aí a gente brinca, diz que pé de galinha mata pinto. Então, por isso, nós precisamos qualificar as pessoas, conhecer a realidade dessas pessoas de bom coração. mas nós também sabemos o que é se aproveitar da renda do idoso dentro de instituições mal intencionadas. Então, é importante que a gente pense nisso. Vamos lá. O que a gente tem que qualificar? O que a gente tem que conhecer? Pisar na realidade. Para mim, é território, é presencial. Não dá para eu chamar as instituições que estão lá no seu canto fazendo o seu trabalho voluntariamente, sim, quando eu digo que é bom coração e tudo mais, trazer os, ir lá para o território, realizar os encontros no território. Foi essa a minha experiência com o Alemão e Vila Cruzeiro. Então, fui para lá, fui para dentro do território, conheci a realidade e preparar essas pessoas, criar um fórum local, motivar, mobilizar. É isso que a gente precisa. Essa, pelo menos, foi a experiência que eu vi que foi exitosa, sim, com resultados, sim. Vimos pessoas identificando pessoas, pessoas cuidando de pessoas, preparando as pessoas, informação. Claro, nós não formamos cuidadores ali dentro, mas nós demos um curso livre, certificamos, isso também valoriza. Qualificamos a empregada doméstica, que muitas vezes cuidam diariamente sem ser qualificadas, e qualificamos os vizinhos, os que estavam em torno. Então, as experiências foram fantásticas, para além de conhecer os abrigos, as instituições que ali estavam voluntariamente cuidando de idosos. Então, essa foi a realidade, a nossa experiência, e eu acho que seria muito interessante a gente pisar nesse solo em vizinhos. E lembrando mesmo aquilo que já foi dito várias vezes, nós envelhecemos de diversas formas. Eu, por exemplo, tenho 76 anos, estou aqui, ótima, legal. E aquele outro, igual, desigual? Porque ali é que nós temos que ir. Vamos buscar os desiguais nessa igualdade do envelhecimento. Obrigada. Isabel, doutora Isabel, obrigado pelas suas palavras. Eu concordo que os gestores precisam ir na ponta, conhecer a real situação de todas as unidades que ele preside, que ele toma conta, saber o que está acontecendo realmente nas ILPIs, nas unidades. E a continuidade. Você falou sobre a... Participou da construção do Centro Dia em Volta Redonda, que faz mais de 20 anos que esses 100 dias foram construídos e inaugurados. E ele continua, até hoje, funcionando. Então, a continuidade é que faz as coisas melhorarem. Eu fui secretário de assistência por 15 anos. Então, nós conseguimos fazer um trabalho a médio e longo prazo. O prefeito de Volta Redonda está no seu quinto mandato, que é o prefeito Neto. Com isso, ele consegue fazer um trabalho, é claro, com a aprovação da população. Então, eu acho que a continuidade é muito importante. Quando eu falo de Volta Redonda, porque eu conheço, né? Para vocês terem uma ideia, quando a gente fala de assistência social de Volta Redonda, Volta Redonda tem 35 crais, 35 centros de referência da assistência social. É a cidade do Brasil que tem o maior número de crais para o número de habitantes. Outro dia, eu estava no Ministério Público, um evento que a doutora Cristiane fez lá e tinha sobre esse projeto de Belo Horizonte. E quem estava lá palestrando falou que Belo Horizonte tem 34 crais, com 2 milhões e 200 mil habitantes. Volta Redonda não tem 300 mil habitantes, porque tem em torno disso tem 35 crais. Então, isso foi um trabalho de continuidade, um trabalho que o gestor teve sensibilidade de ver que a assistência social hoje em dia é fundamental na qualidade de vida da população. Tem mais alguém que quer fazer outra palavra? É uma pergunta básica. Bom dia a todos. Meu nome é Elisiane, eu sou psicóloga em Paracambê. Eu sou concursada e eu sou conselheira também lá em Paracambê, na Condipe. E eu gostaria de perguntar para vocês como se pressiona o governo, no caso o município, a ter uma ILPI do governo. Como se faz isso? Estadual? Municipal. Municipal. Como pressionar? Quem faz isso? Como a gente pode fazer isso? Dá um pouquinho do caminho das pedras para a gente, por favor. Eu acho que o primeiro passo é o diagnóstico. Porque, assim, quando a gente propõe uma ação, o Ministério Público, quando ele instaura um inquérito civil, ele busca, primeiro, demonstrar ao gestor a necessidade daquele equipamento, daquele serviço sócio-assistencial. Então, hoje, por exemplo, a gente, naquele evento que o doutor Munir mencionou aqui, nós demonstramos a necessidade de se pensar centro-dias. e aí a gente tem uma cartilha onde a gente demonstra aos colegas como buscar dados que indiquem a necessidade desse serviço sócio-assistencial. Então, eu acho que o primeiro passo é vocês levantarem as demandas e aí, você é psicóloga, mas, assim, os assistentes sociais, existem vários dados muito importantes que a gente consegue apurar através do Censo Suas. Então, demonstrando a demanda é chegar para o poder público e aí eu acho que isso pode ser feito através do conselho, por exemplo, mostrar para o poder público a necessidade daquele serviço sócio-assistencial. E aí, se não houver o entendimento nesse sentido, eu acho importante também levar ao Ministério Público porque o Ministério Público vai acolher essa demanda de vocês, vai buscar esse diagnóstico e vai sentar com o poder público buscando a implementação desse serviço. Um exemplo disso foi a Grasso Reis. Eu fui secretário lá também. Na nossa época, o Ministério Público, junto com o Poder Judiciário, chamou o prefeito, o secretário, para definir que lá precisava de uma ILPI e acabou o município fazendo um taque aonde hoje está finalizando a obra e vai ser inaugurada uma instituição longa permanência em Angra dos Reis. E também pode ser feito, como nós falamos anteriormente, uma ILPI regional. Lá em Vassouros está aqui o vereador Manuelzinho, foi construída uma ILPI, mas não é só construir, porque a manutenção e a operacionalização da ILPI não é barata. Então, estão tentando fazer uma parceria com os municípios vizinhos para que possa abrir a ILPI também. É uma situação cabível. Então, toda essa situação... Exatamente. Me permite, deputado. E esse é um dos encaminhamentos propostos pela doutora Cristiane, que é trazer a Secretaria Estadual de Saúde para dentro da ILPI, no sentido de propostas de parceria, porque exatamente o recheio da ILPI é que a gente está discutindo aqui, a viabilização. Porque, para a gente melhorar a ILPI, ela tem que estar de porta aberta. Se a gente fecha a ILPI, a gente acaba a discussão. Então, essa parceria e programas possíveis com a Secretaria Estadual de Saúde, inclusive para a educação, para a capacitação, que venha também da Secretaria. Já que a gente tem dentro aqui, com 8049 dentro das ILPI, uma multifator, multiprofissional em saúde, que seja também de responsabilidade, parcerias com instituições privadas, ou autarquias, enfim, que a gente traga os profissionais para dentro, mas com suas capacitações também e projetos. A territorialização é fundamental. A gente discute isso o tempo inteiro. E é viável, porque, se a gente pensa em uma coisa desse tamanho, não funciona. Mas a gente tem a territorialização, a ILPI onde eu atuo, tem ali a UBS que está na esquina. É com ela que a gente tem que discutir. Isso viabiliza. E, assim, como Isabel propôs aqui, ir para o território, é através da territorialização, das UBS que existem lá. Projetos podem ser feitos. A gente tem o projeto Porteiro Amigo do Idoso, Motorista de Ônibus Amigo da Pessoa Idosa. Isso tudo pode ser proposto sob o guarda-chuva da Secretaria. Então, é um caminho. E já está pronto. A estrada... Precisa fazer a estrada melhor, mais pavimentada. Já que a gente tem as UBS. Então, acho que esse é o diálogo possível. Então, esse encaminhamento, doutor, é fundamental. É porque, igual a Cristina está falando, você fazer, construir uma LPI não é o mais difícil. Pelo contrário, é o mais fácil. Porque é uma obra onde você faz. O problema é equipar, operacionalizar, montar equipe, fazer funcionar. Isso que encarece o dia a dia. O doutor Fernando queria falar alguma coisa? Isso passa por obra, por licitação, por todo aquele rito de governo. E essas LPs conveniadas, as parceiras que recebem, se não me engano, e aí vocês estão aqui, acho que é R$ 800, para grau 1, não é isso? E R$ 1.500 para grau 2 e 3. E se aumentassem esses recursos para que essas LPs se sentissem mais motivadas de aceitar mais gente? Você teria um resultado imediato, sem obra, e já com uma estrutura de RH definida. Porque, realmente, voltando ao projeto do deputado Serafim, colocando nutricionista oito horas por dia para fazer a receita para as mesmas pessoas, porque a LPI não tem um ciclo grande, as mesmas pessoas, você vai aumentar o seu custo, e o repasse que o governo dá, governo esse que cobra que você tenha uma instituição de LPI quase que como hospitalar, mas faz um repasse ainda como se fosse de cinema. Por que não se pensa em aumentar esse repasse? Vocês sabem, tem alguém aqui que recebe do governo? Quanto é o valor? Você sabe? Então, depende, depende da parceria, e aí eu acho que essa ponderação do Fernando é extremamente importante, porque, e aí eu falo, que a instituição, ela deve apresentar para o gestor a realidade dos seus gastos, e isso tem que ser um processo de modo que o poder público contribua mais. de fato, não pode ter uma contribuição, um repasse mínimo, porque aí você não vai promover a qualidade necessária. Então, essa é uma discussão também. O poder público, ele tem que melhorar o repasse para que as instituições possam, de fato, fazer aquele atendimento. Concordo. Agora, uma colocação em relação à nutrição, eu não concordo, porque, assim, a nutrição, ela não faz, tanto é que esse encontro foi riquíssimo, que a nutrição, ela não faz só cardápio, e aí isso é uma falsa percepção da realidade. Por isso que eu acho importantíssimo, nessa discussão, em relação à Lei 8.049, a gente chamar os conselhos de classe de modo que haja esse diálogo e se chegue a um denominador comum, porque, assim, a atribuição de um nutricionista, ela vai muito, muito, muito além da confecção, de um cardápio dos moradores daquela instituição. Até para ter a garantia do parecer técnico de cada profissional que está ali dentro, garantido pela 8049. A gente precisa ouvir de cada um que esteja ali para a gente até discutir da prática, se a gente concorda, se a gente não concorda, mas tem que estar o debate colocado. Eu tive esse ano a perda de oito ósseos e entraram oito ósseos. Eu mantenho 32 ósseos na instituição. A minha nutricionista vai duas vezes por semana. Então, ela, junto com a equipe multidisciplinar, comandada por um médico, porque assistente social é legal, nutrição é legal, então é legal, mas tem que ter médico. Vai entender qual é, vai ser o suporte alimentar, qual é o grau, qual é a situação daquele ósseo. É diferente no ambiente hospitalar, onde você tem uma entrada e saída de pacientes que estão ali para cumprir um ciclo rápido, ou de cura ou de morte. Lá não é um obrigamento que fica. Por isso que eu estou falando que é importante, evidente que é importante a nutrição. E não é só para fazer cardápio, inclusive na minha casa quem faz cardápio é a cozinheira com a nutrição e a enfermeira, porque eu vejo o tempo, se vai chover, vai fazer sorvete quando está nevando, não adianta. Mas tem a parte de massa muscular, de suplementação para escara, que o doutor conhece muito bem, que está nos passando aqui. Mas não quer dizer que isso tenha que ser todo dia. É essa discussão que deve acontecer em um espaço democrático. Não, então, por isso. Acho que a gente está aqui justamente para isso. Acho que vai ser muito válido isso. O deputado Flávio Serafini até foi bem democrático ao retirar de pauta momentaneamente até ter essa discussão. Gente, são 13 horas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Para finalizar, então. Meu nome é Flávio Henrique de Barros, tenho o site ideal da terceira idade e estou aqui diante da minha experiência, mais ou menos, desde 1992, trabalhando com idosos, e os idosos promovendo junto a festividade. Eu vejo que a maioria dos problemas aqui citados passam por uma simplicidade. E essa simplicidade é apenas a eleição num período único de todos os conselhos, porque, assim, todos falarão a mesma língua, a mesma linguagem. E o que não acontece, vocês sabem que, pontualmente, os conselhos dos idosos municipais sofrem as questões políticas. E, depois, então, os interesses maiores. Entre e sai, entre e sai, e ninguém se entende, ninguém entende nada. E o conselho estadual do idoso é eleito por interesse de poucos. Nós já estivemos aqui, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, a Maria Fossiano, que veio se aposentada do Banco Central e da área financeira, que, por longas vezes, por vários períodos, ocupou a presidência. E ela também tem uma ONG. Então, ela vai, gere, claro, os interesses, eleita exatamente por aquele grupo. Mas isso se repete ao todo o tempo. só um instante, por favor. Conclua, por favor. Veja bem, eu encaminhei junto a caravana, que são três minutos, não é, deputado? Obrigado. São caravana federativa aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu encaminhei esse pedido que foi bem aceito pela Secretaria Nacional do Idoso, aonde também foi encaminhado para o Conselho Nacional do Idoso. Era do PAIM e, desde 2014, ela está, rodou e ficou arquivada por causa desses interesses. Eu quero agradecer a vocês a atenção e a oportunidade. Vejo que o Ministério Público e a OAB é o melhor parceiro dos municípios, mas tem que haver algumas coisas. Por exemplo, o Ministério Público é frequente a reclamação das burocracias, talvez porque exija uma grande fiscalização, mas eu também pedi e venho procurando mais de dois anos a relação da LPI, porque, como jornalista, eu sei como fazer esse trabalho. Com o clube, por favor. E que me foi negado. Entendeu? E que foi negado. Agora, o mais absurdo disso tudo... É... Eu retirava... É para fazer uma pergunta. Você não está fazendo pergunta. Tá bom, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Não me deixe eu falar. Eu sou um jornalista também. Por cobrar a entrada em ônibus numa porta, eu sou perseguido. Gente, vamos... Não, não, não. Gente, é... Ô, João, dá para ele o material dele, né? Vamos finalizar a reunião? Obrigado, amigo. Valeu. Gente, é... Pelo adiantar... Quer falar mais alguma coisa, doutor? Não, não. Gente, então vamos... É um tema muito polêmico, é um tema muito importante. Eu agradeço a todos que compareceram, apesar de toda dificuldade. Nós tivemos aqui realmente palestras e botutivas. Nós vamos levar tudo o que foi solicitado e decidido nessa audiência pública às pessoas que precisam conhecer o que nós falamos aqui, que são os gestores municipais, o gestor estadual e os conselhos. agradeço também a todos os funcionários da casa que auxiliaram nessa audiência pública. Não pode fazer. É a última pergunta para a gente finalizar por causa do adiantado horário também. Meu nome é Valdeque Amaral, sou de Teresópolis, assessor parlamentar lá e fiquei dois anos, passei, estive dois anos na Secretaria de Desenvolvimento Social e nas reuniões que nós tivemos, diversos encontros com outros secretários dos outros municípios, nós tínhamos uma... a gente via uma grande dificuldade nas questões relacionadas ao Miroski, que é a Lei 13.019. Então, eu quero deixar como sugestão e também para que a gente possa trabalhar isso, que os municípios sejam mais esclarecidos a respeito disso, porque até 2015 existia a subvenção social, um pequeno valor que os municípios passavam para as ILPIs. depois disso, com a Lei 13.019, parece que dificultou. Então, aquela expectativa que a gente tinha de continuar, de melhorar esse relacionamento, melhorar, acabou não acontecendo. Então, eu penso que, de repente, seria interessante que nós tivéssemos uma forma de desenvolver e de capacitar também os municípios a trabalhar com essa questão da Lei 13.019, que é muito completa e vai trazer grandes benefícios para as instituições. Obrigado. Obrigado. Gente, para finalizar novamente, agradeço a presença de todas e todos aqui nessa audiência pública. Agradeço também a todos os funcionários da Casa que auxiliaram nessa audiência pública, a TV Alegre, a equipe de áudio, a Copa, taquigrafia, data show, a nossa equipe aqui, coordenação do João, nosso secretário, Aline, Denise, Kátia, Cristiane, Leila, Rezende, todos que fazem parte da nossa equipe, obrigado. Obrigado a todos os palestrantes e, nada mais havendo a ser declarado, dou por encerrado a audiência pública. Muito obrigado mais uma vez. Aplausos. 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 Aplausos.